Galera, alô torcedor azulino, alô Fenômeno Azul, rapaz, a gente tava aqui só ajustando, deixando tudo bacana, tudo no esquema pra que você possa tá assistindo a mais uma transmissão da nossa remota, aquele cumprimento pra dar sorte, Marquinhos. Sem dúvida, Pugê, forte abraço pra você, boa tarde, Fenômeno Azul, estamos aqui preparados para mais uma transmissão, fazendo um pouco aqui desse pré-jogo, pra gente falar pra vocês tudo o que vai acontecer nessa partida aí, como foi toda essa preparação pra esse jogo decisivo, então a gente espera que a equipe Pugê possa entrar com esse espírito de decisão pra justamente a gente vir de lá com a classificação, até rimou. Ah, é verdade, ó, e você tem um papel fundamental em tudo isso aí, no último jogo, Marquinhos, atingimos marcas, números impressionantes se tratando de Remo TV, se tratando de uma TV de um clube, né, na internet, no YouTube, e a gente já vai fazendo aquele pedido, é bem simples, é bem básico, aí você pode, ah, esses caras de internet toda hora ficam pedindo like, ficam pedindo pra ser membro do canal, pra seguir, cara, vocês não tem noção de quanto que isso importa, o quanto que isso ajuda o Remo, a gente tá falando aqui, tá, de Remo como produto principal, então faça isso, deixe teu like, vai mandando teu comentário, compartilha o link da nossa transmissão e não esquece de se inscrever aí no nosso canal. Marquinhos falou da preparação, a gente já já vai ouvir os jogadores, mas me dá imagens aí do embarque, eu quero as imagens, as fotos, os vídeos do embarque, os jogadores seguiram Marquinhos ontem, tiveram dois trabalhos, um de reapresentação, o que é aquele regenerativo, na quinta, na sexta também movimentação, e à noite teve o voo, o pessoal seguindo para Manaus, então o time tá dentro daquilo que a gente já sabe, alguns probleminhas de ordem médica, clínica, né, mas com aquela base que enfrentou o Amazonas e venceu aqui na quarta-feira. E de expulsão também, né, até porque o Exaporã foi expulso no primeiro jogo, então a escalação, a gente já tem a escalação, o Kelvin é o jogador que vai substituir o Exaporã, então são situações que não tinha como você dar um treinamento e sim recuperar esses atletas, né, é mais na base de mostrar aquilo que de repente aconteceu, que não aconteceu no primeiro jogo, para justamente o time entrar muito bem organizado, focado, né, para essa partida, vai ser difícil como foi aqui, mas o Remo tá numa pegada boa, tá vivendo um bom momento, são quatro jogos, quatro vitórias, isso aí que ele não dá muita confiança, dá muita segurança, para justamente não perder esse foco, essa concentração na partida. Se tem uma expressão muito conhecida no futebol é aquela, saber sofrer. Exatamente. Isso o Remo soube, né, na quarta-feira contra o Amazonas, por tudo aquilo que a gente assistiu. Inclusive, o Mourinho, na coletiva dele, ele disse, entendeu, né, a situação, discordou da expulsão, claro, porque foi um lance que sim, que eu acho que deu uma falta comum de jogo, né, mas assim, ele pediu até para que a equipe, quando tiver de novo uma circunstância como essa, de você ficar com um a menos, mas não adotar aquela postura tão defensiva. Bora ouvir o técnico Mourinho, que passou na sala de imprensa logo após o jogo contra o Amazonas, e falou, conversou com os jornalistas, fazendo uma avaliação sobre o rendimento dessa equipe. Fala aí, treinador. Hoje tenho que parabenizar a todo o elenco, a verdade é que todo o elenco trabalhou de uma maneira, sem reproches, realmente, sem reproches. E Marcelo foi bem, assim como a Saga também, Liger, ou seja, em realidade, todos, foi um jogo difícil, reconocemos que hoje não tivemos um bom jogo desde o início, enfrentamos um time de qualidade, isso todo mundo sabe, um time preparado, que já está montado hace tempo, um ano, praticamente. Mas quando não deu ter o balão, o time todo correu, entregou raça, e realmente, saí satisfeito dessa parte. Tá aí, então, dentro daquilo que a gente falou, ele entendeu que foi uma equipe que deixou o gramado sem protesto da torcida, até por conta do resultado, mas ele quer uma postura diferente, mesmo dentro das adversidades. É, como você colocou, né, Pugê, a equipe do Amazonas é uma equipe de muita qualidade, eu acho que, eu concordo com o treinador, eu acho que o Rema, ele tinha condições de ficar um pouco mais com essa bola, ter aquela posse preventiva, até tentou, mas errou muito, né, nessa transição, a bola chegava, ela batia e voltava, então é importante você ter esse aprendizado. Então, o Rema, ele está passando por um processo de amadurecimento, é um time que vem amadurecendo, que a cada situação de um jogo, você pega isso aí, para justamente você ganhar experiência, né, saber do que aconteceu, sofrer daquela forma, para justamente, quando voltar a acontecer novamente, você ter uma postura melhor, uma postura de se defender bem, mas ao mesmo tempo não abrir mão do jogo, né, você também ter essa posse de bola, você também fazer a transição, e você também chegar lá na frente e finalizar. Olha, os jogadores nesse momento já estão no trabalho de aquecimento, mas antes, eu quero te mostrar imagens do nosso vestiário, né, material já tudo arrumadinho, querendo ou não, a Arena da Amazônia é estádio de Copa do Mundo, e o nosso material, o uniforme todo completinho, para que você possa ver aí, assistir, como é que o Rema vem a campo logo mais, com o seu uniforme tradicional, tem dado sorte, está aí as imagens, olha, uniforme bonitão, pai d'égua, lindão, Marquinhos, essa camisa deu sorte, deu sorte não, né, só tem acompanhado, na verdade, de goleiro, só tem acompanhado com o que o Marcelo Rangel tem produzido, e deve estar pegando demais o nosso goleiro, Marquinhos. Com certeza, né, para mim foi a melhor partida dele, ele já vinha dando margens, que queria fazer esse tipo de partidas, queria ser um jogador também decisivo, quando o time precisava, precisasse, e precisava, né, porque o time estava jogando com a menos, a equipe do Amazonas jogou todo o tempo dentro do campo do clube do Remo, teve que vir as substituições, então, quando a equipe do Amazonas conseguia passar pelo sistema defensivo do Remo, encontrava esse paredão lá atrás, né, um cara muito bem posicionado, né, para justamente fazer as defesas que precisou para ele se destacar naquela partida. Então, a gente fica muito feliz, porque é um cara que chegou aqui, sabendo da responsabilidade, da cobrança, da pressão que ele ia ter, por conta, né, do Vinícius, que recentemente saiu do clube, que é ídolo do clube, mas aos poucos ele foi, sabe, absorvendo toda essa pressão, essa crítica, trabalhando, ganhando a minutagem, aproveitando essas minutagens para justamente ele ganhar esse ritmo de jogo para estar bem melhor nas partidas e aí, sem dúvida, ele foi muito premiado, ajudando também o Remo nessa primeira etapa desse jogo que levou essa vantagem para Manaus. Interessante que tudo que foi explanado aqui pelo Marquinhos, a gente pode pegar e transferir para um outro jogador que viveu uma situação parecida, estou falando do Ribamar, não é verdade? É verdade. nas primeiras apresentações, com os perdidos, outras tentativas, mas nunca faltou, o torcedor, ele sabe reconhecer isso, que nunca faltou entrega, nunca faltou briga, estava faltando um detalhe, aquele arremate com um pouco mais de capricho, e nesse jogo, Marquinhos, se você presta atenção contra o Amazonas, ele perde um pouquinho o tempo da bola, mas aí ele dá uma freada na velocidade, no corpo, para poder, chapar o goleiro, ainda toca na bola, mas o importante é que ela foi balançar a rede com o Ribamar, Marquinhos, que no dia da reapresentação, na quinta-feira, também passou aqui na sala de imprensa, conversou com os jornalistas, e a gente preparou um trechinho sobre, das respostas dele, falando sobre essa partida de hoje, contra o Amazonas, bora ouvir nosso atacante. O Sida também tem parte fundamental nisso daí, não parou de incentivar um minuto, então isso deu mais força para a gente buscar o resultado. Nossa equipe trabalha bastante também, e talvez a gente pegou eles de surpresa, com as nossas características ali na frente, e acredito que eles possam montar uma outra forma de marcar, mas a gente também vai montar outra forma de atacar também. Eles vão estar jogando em casa, mas a gente está preparado, a equipe deles é uma equipe muito qualificada, mas a gente também tem bons jogadores aqui, a gente vai trabalhar bem esses dois dias que tem para trabalhar, descansar também, que o jogo foi bem corrido, desgastante por ter um jogador a menos, e a gente vai preparado para lá, para buscar o resultado. O nosso atacante Ribamar, ele tocou num ponto-chave aí, Marquinho, que às vezes também a gente não se atenta, passa batido, que é a questão do descanso. Para atleta de alto rendimento, ele é tão importante quanto um treino de academia, um treino de finalização. Se você terminando um jogo desse com 11 jogadores, você já teria que ter esse descanso, agora imagine você com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, então o esforço foi dobrado, então esse descanso tinha que acontecer, até porque vai ser outra pauleira, vai ser outro jogo de muita intensidade, muita entrega, e esse já é o perfil, já é a cara do treinador que colocou isso, e os jogadores compraram a ideia, até porque também é a cara da identidade do torcedor do Clube do Remo, esse torcedor de muita garra, de muita raça, de muita intensidade, de muita agressividade, então é importante esse descanso sim, e o Ribamar principalmente, porque é um jogador que precisa muito da sua parte física, como ele colocou, eu sei que a marcação agora, eles vão estudar a gente, vão ter uma marcação especial, mas como ele é um jogador de muita movimentação, ele não vai, como é que se diz, sentar em cima da marcação, ele não vai aceitar a marcação, vai ser um jogador que sempre vai tentar fazer movimentos diferentes, para jogar no limite da linha defensiva da equipe do Manaus, para de repente pegar essa bola, essa bola na vertical, essa bola na diagonal, para ele usar a arrancada dele, a velocidade dele, como ele fez, para a gente conseguir o segundo gol da virada diante da equipe do Amazonas. E Marquinhos, teve descanso, mas teve treino também, movimentação, não sei se a produção consegue mostrar para a gente aí, o treino aqui em Belém, realizado, pode jogar na tela aí, as imagens, que eu vou aproveitar inclusive, Marquinhos, para dar dois recados aqui, para quem está acompanhando a gente, e dizer o seguinte, olha, faça um golaço na saúde dos seus olhos, na vítrea oftalmologia, os cem primeiros, assim como foi na nossa transmissão, Marquinhos, no jogo M Amazonas, os cem primeiros cadastrados, vão poder estar realizando aí, uma consulta, por um preço especial, ou seja, cuidando da saúde dos seus olhos, para que você veja um leão ainda mais bonito, durante a nossa transmissão, vai estar aparecendo um QR Code no cantinho da tela, que é da vítrea, vítrea oftalmologia, não tem nada a ver com doação de dinheiro, não, você faz lá rápido, um cadastro rapidinho, não tem nada a ver com transmissão, tudo mais, é só do nosso patrocinador, então vai lá, faça o seu cadastro, garante logo, a sua consulta aí, por um preço especial, para você, está aproveitando, o outro recado, que eu quero dar, olha esse recado, Marquinhos, hoje, hoje, dia 23 de março, tem uma festa, que é o nome é o seguinte, esse que é o papo, com a presença, de ninguém mais, ninguém menos, do que Xande de Pilares, sabe onde vai ser isso, Marquinhos? Lá na Dubai, Dubai Eventos, ali na Augusto Montenegro, participação do Papo em Off, rapaziada, que é daqui de Belém, manda muito bem no pagode, nosso tom, nem se fala então, que é uma referência, irreverência, tem o Bino, pagode do Mirim, e vem para o rolê, ou seja, um festão, se Deus quiser, o Remo classificado, acabando o jogo, o juiz apitando, pai, partiu o pagode. Sem dúvida, uma bela atração, muito atrativo, esse show, esse convite, do Xande Pilares, já tive a oportunidade, e o show dele, gente, é sensacional, é um cara para cima, que nem a torcida Fenômeno Azul, então tenho certeza, que mantendo a seriedade, o respeito com a equipe do Amazonas, vem a classificação, e aí, a gente vai lá, com certeza, vai ou não vai? Vai dar Miguel hoje? Olha o que ele vai falar agora, pode acreditar, que o novo dia vai arraiar, sua hora vai chegar, e sabe para quem chegou a hora, Marquinhos, para o Jô Nilson, cara, moleque da base, vinha trabalhando, cabeça erguida, sem muitas oportunidades, no início da temporada, mas o que aconteceu, a hora dele chegou, nova comissão técnica, ganhou moral, e agora é titular, da defesa azulina, Jô Nilson, que falou também, aqui na sala de imprensa, e a gente ouve agora, aqui no nosso pré-jogo. Mudou muita coisa, ganhei confiança, agora eu me sinto mais pronto, para poder ajudar a equipe, ajudar o professor, e que eu possa estar evoluindo, todos os dias. É muito bom, esse reconhecimento, principalmente da família, dos torcedores, me sinto muito feliz, a gente montou ali, não ia passar nada, e realmente não passou, jogo difícil, um a menos, mais que conseguiu suportar o jogo. É um jogo difícil, como foi aqui, a gente está preparado, que a gente possa fazer um bom jogo lá, e que possamos sair com resultado positivo. Está aí, Jô Nilson, nosso zagueiro, Marquinhos, mais uma vez, confirmado na equipe principal, inclusive produção, joga na tela para a gente, a escalação, que o Marquinhos vai me ajudar aqui, para a gente, torcedor já está até meio que acostumado, com essa escalação, é o que vem, se desenhando nas últimas partidas, vem se apresentando, e a gente mostra agora, para o nosso torcedor, começamos com o Marcelo Rangel, lá atrás, Tales, que foi bem também, na partida contra, muito bem, o Amazonas, dupla Jô Nilson, e o Ríger, e na esquerda, o Natan, Marquinhos. O Natan, é a defesa do Clube do Remo, o Jô Nilson, que acabou de falar aí, cria da base, está aproveitando a oportunidade, assim como aproveitou, e está aproveitando o Filipinho, o próprio Ronald, já há muito tempo, aí também, contribuindo, aí a gente pode falar também, do Henrique, que tomou conta ali, na cabeça diária, da equipe do Clube do Remo também, o Canu, que desde o ano passado, já é um jogador, que vem aproveitando as oportunidades, quando entra, então, isso é a base do Clube do Remo, essa valorização é muito importante, e é um jogador que joga muito sério, um cara muito sério, e tudo, e encontrei com ele aqui no corredor, parabenizei ele, e tudo, então é importante, eu acho que é do Jô Nilson, e do Henrique, que saem as bolas, em forma de lançamento, para os gols, o Henrique mete aquele três dedos, e o Jô Nilson, mete em profundidade, na lateral também, passou por ele, tipo uma triangulação ali, do Jô Nilson, com o Matheus Anjos, e a finalização do Chaporan, e a enfiada ali, numa bola vertical, de três dedos ali, do Henrique, viu a movimentação do Ribamar, então são as crias aí, dando resultado, e o Jô Nilson, é mais um, e quem ganha com isso, é o Clube do Remo, e a torcida Fenômeno Azul. E no meio de campo, Marquinhos, o que a gente tem aí, traz para a gente aí, a gente tem o Cão de Guarra, que você já falou do Henrique, aí um pouquinho mais avançado, o Jaderson, que eu gosto muito, ele jogando nessa função, e o Matheus Anjos, então são dois jogadores ali, de muita pegada, de muita agressividade, tanto com a bola, como sem a bola, o Henrique e o Jaderson, deixando o Matheus Anjos, na hora que o Remo marca no 4-4-2, o Matheus Anjos avança, cola um pouco ali no Ribamar, e aí fecha a primeira linha de 4, da equipe do Clube do Remo, com o Jaderson por dentro, o Henrique, do outro lado, deixa eu me ajudar aqui, o Silas, e do outro vai ser o Kevin, que a gente vai chegar lá, então essa é a primeira linha de 4, da equipe do Clube do Remo, e a segunda linha de 4 lá, é o Tales, o João Nilson, o Lige e o Natan, então é um trio que vem dando certo, por quê? Porque o Matheus fica sempre descansado ali, para usar a sua velocidade, a sua criatividade, para abastecer o ataque do Clube do Remo. Bora dar uma piscadinha nessas imagens, lá do Estádio Arena da Amazônia, a gente já está recebendo imagens, lá da movimentação, o time já finalizaram o trabalho de aquecimento, a rapaziada já foi trocar o material, é o momento daquela última conversa, estamos com a imagem no ar, você está vendo aí, olha, o gramado, em boas condições, né Marquinho? Sem dúvida. Para a gente perceber o público, a gente já imaginava, o Amazonas foi fundado agora, não tem muito tempo, então também não tem tanta tradição, não tem tanta torcida, e o que deve ter de paraense lá, apoiando, diria que 50-50 aí, remista é diferenciado, tem em todo lugar, só para a gente fechar aqui, enquanto você vai vendo essas imagens lá, da Arena da Amazônia, a escalação, Marquinho no ataque, o Silas, que é um jogador que tem se identificado muito com essa camisa do Remo aí, aí pelo outro lado, no lugar do Echapurã, vem a novidade do Kelvin, do Kelvin, e centralizado o Ribamar. Isso, o Kelvin ganha essa oportunidade, porque é o jogador de beirada, que quando entra, a gente está vendo uma evolução, a gente está vendo uma melhoria física, técnica e tática dele, para justamente também, a gente sabe da qualidade dele com a bola, mas sem a bola, principalmente jogando fora de casa, essa recomposição é muito importante, até porque, Pugê, vou logo adiantar aqui, o time do Manau, do Amazonas, perdão, joga muito pela beirada, pode reparar que, tanto pelo lado direito, como pelo lado esquerdo, eles fazem uma dobradinha, para ter essa amplitude, para justamente, essa bola chegar lá, para o Sassá, nos cruzamentos, e como referência, o Ribamar, que a gente espera aí, que possa incomodar bastante, dar muito trabalho, para essa defesa do Amazonas, e aí conseguir fazer um grande jogo, e quem sabe, fazer os gols. Está aí, você vai vendo as equipes, já no gramado, entrando para a grande festa, enquanto você acompanha, já imagens ao vivasso, lá da Arena da Amazônia, ele, Maurício Bessa, que se concentrou, ele disse, Pugê, não, sexta-feira, apesar do sextou ser, algo comum, não irei sair, irei ficar me preparando, para o jogo, que promete, fortes emoções, e, assim será, Maurício Bessa, já assumindo aqui, o comando da nave, comando principal, aqui da nossa transmissão, para dar, aquela emoção, aquela alegria, como deve ser um jogo, valendo vaga, na semifinal, Bessa, seja bem-vindo aos nossos trabalhos, e que a gente tenha, motivos de sobra, para estar comemorando no final. Valeu, Pugê, uma boa tarde, quase noite a você, ao Marquinho Belém, também, ao torcedor azulino, que acompanha a gente, na Remo TV Bet Nacional, a princípio, agradecendo mais uma vez, a grande audiência, que tivemos, na última partida, do Clube do Remo, e que com certeza, teremos nessa, neste jogo da volta, entre Clube do Remo, e Amazonas, só que pela ordem, né, Amazonas e Clube do Remo, já que o mandante, vai jogar, na casa deles, na Arena da Amazônia, mais um, excelente, e grande jogo, que teremos aqui, pela Remo TV Bet Nacional, e você, torcedor, desde já, é convidado, a se inscrever, se ainda não for inscrito, na Remo TV Bet Nacional, deixar o seu comentário, também, o like, que é muito importante, para a gente, estar construindo, e sempre podendo, estar deixando, essa transmissão, muito melhor, para vocês, Marquinho e Pugê, vocês estão batendo, muito, nessa tecla, desse, dessa pressão, do Clube do Remo, a gente entende, que é, no momento, o jogo mais importante, o técnico, Gustavo Morenico, trabalha justamente, nessa filosofia, né, o jogo mais importante, é sempre o próximo, então, hoje, não é diferente, o Clube do Remo, se concentrou muito bem, né, o trabalho, seguiu, desde que acabou o jogo, no dia seguinte, já teve trabalho, por aqui, o Clube do Remo, montado aí, da maneira, mais positiva e forte, que o treinador conseguiu. Eu fiquei curioso, para saber, o que o Marquinho, está anotando, alguma novidade, de última hora aí, Marquinho, ou não? Não, só passando aqui, a questão da arbitragem também, né, de que importante a gente estar. Até porque, foi personagem principal, rapaz. Pois é, é o Leio Souza, Leio Souza Silva. Cara, alguns lances assim, que tipo, você assistindo até a partida, depois, a própria expulsão, teve o pênalti não marcado, que é o lance capital, que o Remo fazendo, mais um gol ali, naquele momento, a gente teria uma vantagem diferente. Exatamente. O que a gente espera, aqui, a gente não está querendo, que a arbitragem ajude o Remo, mas também, que não venha atrapalhar, porque não venha prejudicar a nossa equipe, dentro de campo. Por isso, até que a nossa, o nosso departamento jurídico agiu, protocolando junto, a Federação e CBF, uma atenção, para esse jogo de logo mais, mas a gente espera, que a arbitragem passe despercebida, e que o Remo, consiga dentro de campo, o seu resultado, sem interferência alguma. Você falou tudo, podia passar despercebida, no trabalho, apitando essa partida, que é uma decisão, muito importante, o árbitro também, ele está muito bem concentrado, muito bem preparado, também fisicamente, para estar acompanhando, os lances de perto, para não estar, se confiando só nos assistentes também, então é muito importante isso aí, e quem apareça, sejam os jogadores, tanto do Remo, como o Amazonas, que eles sim, são as estrelas da partida, mas claro, torcendo aqui, para que o Remo, essas estrelas, seja do clube do Remo, fazendo um belo jogo, e vindo de lá, viu Bessa, com a classificação. Com certeza, Marquinhos Belém, só apontando aqui, o Puget mencionou ainda há pouco, o público é um pouco tímido, lá pela Arena da Amazônia, Puget, a equipe do Amazonas, é uma equipe nova mesmo, vai inclusive fazer, os seus cinco anos, em maio, para você ver, no próximo dia 23, o clube do Remo, com seus 119 anos, rapaz, mas o público lá, timidamente, vai sendo conquistado, pelas equipes, a gente entende que, há outras que chegaram primeiro por lá, mas isso daí, é o ingrediente externo, o que a gente espera mesmo, é que dentro de campo, as duas equipes joguem, façam uma grande partida, independente aí do público, mas a gente já sabe, que o azulino será muito maior por lá. É verdade, porque a comunidade paraense, no estado do... Eu acredito, e ele do pé contrário, mas enfim, acho que independente, se você vai jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, todo mundo vai ter essa função, de ser esse jogador de profundidade, esse jogador de movimentação, e de recomposição. Volto a repetir, né Bessa, o jogo é fora de casa. Então, você sabe que jogando fora de casa, a obrigação primeiramente, é você marcar, e aí você aproveitar os espaços, até porque a equipe do Amazonas, perdão, vai sair para o jogo, é uma equipe que não é de tanta velocidade, de tanta intensidade, não gosta de correr muitos metros no campo, é uma equipe que gosta de chegar... É um time que joga costurado, com aquela bola de pé em pé, aos poucos e ganhando o terreno e tudo, mas o Kelvin com o Silas, independente de quem vai jogar, ou do lado esquerdo ou do lado direito, vai ter nessa função, de com a bola agredir, ser esse jogador desse um para um, de jogada de profundidade, ou jogada por dentro, que o Ribamar vai estar ali preparado para se posicionar, para receber essa bola, seja pela profundidade ou por dentro, e também ajudar na recomposição, que a gente sabe que o Silas faz isso muito bem, e o Kelvin está melhorando muito esse fundamento, até porque está melhorando também a sua parte física. É isso, é o que a gente espera, tanto o Kelvin, quanto o Silas, tanto quanto os outros nove jogadores do Clube do Rimo, possam estar todos bem alinhados, o técnico Gustavo Moringo tem treinado muito esses últimos dois dias, esperando um jogo como esse, não há de se descartar também, Marquinho, um jogo como esse, treinamentos por pênaltis, faz parte também? Faz parte, com certeza, muito importante, porque são, são ingredientes que podem acontecer no jogo. Exatamente, são resultados que podem acontecer, então um deles é a questão de de repente ir para os pênaltis, e é importante você também ter esse tipo de treinamento, para justamente ir preparado, se caso acontecer os pênaltis, você está lá, treinado, ter treinado, para chegar lá e fazer o seu melhor, a batida certa. É o que a gente espera que não aconteça, que o Clube do Rimo consiga sair com resultado positivo, lembrando que o Leão venceu o primeiro jogo pelo placar de 2x1, joga pelo empate hoje também, mas não deixa ninguém saber disso. É. E o Leão vai para cima da equipe do Amazonas, no jogo que a gente vai acompanhar, aqui na Rimo TV Bet Nacional. Equipes já espalhadas no gramado de jogo, vai ter início a partida, arbitragem de Maguelson Lima Barbosa, Leí Souza Silva e Renato Gomes, o trio do Distrito Federal, como bem pontuou o Marquinho, só o Leí Souza Silva, mantido desde o último jogo do Clube do Rimo, onde também o trio era do Distrito Federal, quarto árbitro Raimundo José Azevedo, lá do Amazonas mesmo. Saída vai ser da equipe do Amazonas. Sassá. O responsável. Isso merece aquela atenção especial. A vantagem também de um jogo pertinho do outro, é que as lembranças ainda estão bem quentinhas, bem frescas na memória, né Marquinho? Aquilo que você já passou a conhecer do adversário, o esquema de jogo, o ponto forte, o ponto fraco, aí dá pra explorar e também se, né, tomar um cuidado um pouquinho maior. Exatamente. E um deles é essa questão que eu lhe falei, pô, Gê, aqui no pré-jogo, né? É um time que gosta da amplitude, que gosta de fazer a dobradinha pela beirada, né? Sempre um meia e um lateral jogando ali pra fazer dois um em cima dos laterais, por isso que é importante, o Silas e o Kevin tá muito atentos nisso aí, pra tipo, o Natan e o Tales não ficarem, né, com dois jogadores, né? Um jogador marcando dois jogadores. Então por isso que é importante ter essa atenção e essa leitura. E aí, bola rolando! Mexe na bola a equipe do Amazonas, começa o jogo da volta das quartas de final pra Clube do Remo e Amazonas. Vantagem, Azulina, venceu o primeiro jogo pelo placar de 2x1, vem pra Arena da Amazônia administrar ou ampliar a vantagem. Esse é o pensamento pro Clube do Remo. Já o Amazonas com a primeira subida, tenta ir pro ataque. No bate e rebate, a bola fica pro Redan Castro. Segurou, tentou colocar um três dedos no meio. A marcação do Clube do Remo vem. Inverte jogo, bola era no Patrick. Ainda a equipe do Amazonas, tenta essa bola no meio. Primeira interceptação da defesa do Clube do Remo em cima do lance, o Natan. E o primeiro escanteio do jogo vem pra equipe do Amazonas. Atento a tudo, Clube do Remo. Goleiro Marcelo Rangel vai orientando a defesa. Bola pro meio, Jô Nilson. Vem pra completar o Tales. Tentou partir pra correria. O ataque azulinho, o jogo ficou no meio do caminho. Outra vez a bola com a equipe do Amazonas. Inverte lado, chama Guilherme Mantuan. Tentou lançamento, virada de jogo. Procurando talvez o Patrick. Bola forte demais vai ficando mais pro Clube do Remo. E o jogo começou e eu vou pedir logo as primeiras interações, rapaziada, aqui no chat. Como sempre, um jogo como esse parando, literalmente, o estado. A gente sabe o quanto que a torcida do Remo é gigante. E os secadores também não tem problema. Então, são bem-vindos aqui, tá? Pra acompanhar e assistir essa classificação do Leão. Vá mandando a sua interação. Primeira pergunta é, o que você achou dessa formação do Remo? Tá te agradando? Tá gostando das peças? Ou poderia ser um pouquinho diferente de acordo com as suas escolhas? Vai mandando quem você gostaria de ver nesse time titular do Remo, quem poderia entrar ou então quem deveria sair daqui a pouco. Eu vou estar registrando as participações. É isso, aqui tentava o primeiro lançamento pro Sassai. Essa bola vai ficando mais pro goleiro Marcelo Rangel. Primeiros minutos de jogo na Arena da Amazônia. pra Clube do Remo e Amazonas. Quartas de final da Copa Verde. Jogo que você acompanha aqui na Remo TV Bet Nacional em parceria com a Onça TV. O canal da equipe do Amazonas que também esteve em parceria com a gente no jogo da ida. Vem o Clube do Remo pro ataque. O Ribamar vai deixar essa bola pra chegada do Tales. vai tentando construir a sua primeira jogada de ataque o Clube do Remo. Tales. Sai bem da marcação. Vai levando essa bola pelo lado direito. Olhou pra grande área. Vai tentar essa bola no Silas. Melhor pro goleiro Edson Marden. Que tem pressa. Põe o Patrick pra jogo. Próximo dele o Rafael Tavares. Inversão de bola. Chega no Renan Castro. Aliás, no Diego Torres. Pro Renan Castro agora. Tenta essa bola no meio. Atento a tudo. O Jaderson pra interceptar pro Leão. Aí o Kelvin tentou o domínio. Escapa dele. A bola vem pro Diego Torres. Mais atrás Mantuan. Tentou o lançamento bem demais a leitura do Natan. E aí você tira suas dúvidas, né Bessa? Porque agora a gente vê aí que o Silas tá jogando pelo lado esquerdo e o Kelvin pelo lado direito. Aquilo que eu já imaginava. Até porque o Kelvin se sente muito mais à vontade jogando com o pé trocado aqui pelo lado direito. E o Silas é um jogador que faz os dois, né? Faz os dois. Pra ele o importante é estar. É, pro Destro é muito mais balabessa. Olha essa bola na frente pro Sassá vai ficando ao chute do Amazonas. Gol! William Barbio! Abre o placar pra equipe do Amazonas! Na subida do atacante Sassá o desvio vem pro meio o toque pro William Barbio ficar cara a cara com o goleiro Marcelo Rangel. E aí não teve jeito abre o placar a equipe do Amazonas empata o duelo no agregado e põe o clube do Remo aí com uma preocupação logo no início do jogo um gol já desestabiliza um pouco no sentido de que a defesa pelo menos ali Marquinho não conseguiu segurar pelo menos um tempo pra equipe se entender no jogo Pois é você tem que estar muito bem organizado defensivamente você não pode desorganizar então a gente percebe ali a defesa do Remo desorganizada nesse ataque da equipe do Amazonas que a gente sempre falou a gente alertou desde o jogo passado é um time de série B um time que tem um bom material humano jogadores de muito potencial de muita qualidade técnica e que se der uma brecha eles vão aproveitar e aí o Remo acabou dando essa brecha sendo muito desorganizado nesse setor defensivo nesse ataque da equipe do Amazonas Agora um detalhe que quando acontece um lance como esse a gente olha sempre pra defesa até o comum se tratando de comentário mas o Remo ele tinha a posse de bola o lance era todo do Remo numa jogada meio que até que precipitada na tentativa de um lançamento se perde essa posse aí quando o adversário vem claro vai encontrar a defesa meio que descancarada né então tem que ter cuidado que isso aí como os treinadores costumam dizer os próprios atletas a marcação o sistema defensivo ele começa lá na frente todo mundo se ajudando evitando dar essa posse de bola pro adversário mas bora corrigir isso aí tá só começando o jogo tá nesse momento chegando a 6 minutos 1 a 0 para o Amazonas 6 minutos de jogo na arena da Amazônia sai na frente a equipe da casa o Clube do Remo vai tentando agora dar a resposta tentava jogar o Silas dois jogadores na marcação pra cima dele a falta vai ficar pro Clube do Remo Torcedores ligados na Remo TV Bet Nacional não perdem nada do Clube do Remo no canal oficial do Leão você fica por dentro de tudo então seja inscrito e não perca nada do que acontece com o clube mais querido do Brasil bola atrasada pro goleiro Marcelo Rangel a única opção mais próxima é o Jaderson tentou o lançamento buscava o Ribamar na hora H para interceptar a equipe do Amazonas já vem trabalhando bola o Alvarinho trabalhando com Fabiano novidade na defesa para a partida de hoje Renan Castro aí ele Fabiano Ivan Alvarinho segue mantendo a posse de bola a equipe do Amazonas o Clube do Remo vai mantendo a sua estrutura defensiva Renan Castro chega essa bola no Diego Torres aí o Fabiano para ajudar na construção de jogadas a roubada de bola vem com o Matheus Anjos vai conduzindo a bola para o Clube do Remo Ribamar fez o corta-luz a bola chega para o Kelvin foi para cima da marcação chega o Diego Torres por baixo e a falta está marcada para o Clube do Remo foi para cima da marcação sem medo o Kelvin e na hora H o Diego Torres levemente atrasado chega para cima e é falta para o Clube do Remo bola parada para o Leão em busca da resposta depois de sair atrás do placar Matheus Anjos o encarregado para a cobrança atenção total do ataque azulino vem para a bola Matheus Anjos tentou surpreender talvez o goleirão essa bola vai para a linha de fundo tiro de meta para a equipe do Amazonas passando a informação para o torcedor que nos acompanha muita gente falando da transmissão acompanhando vocês viram que a gente fez um trabalho top no último jogo entregamos uma qualidade legal hoje nós estamos em parceria com a rapaziada lá da TV da TV Onça que é a TV do Amazonas também valoriza o trabalho dos caras mandando um sinal bem bacana estamos só ajustando a questão do tempo do placar para que você não perca nenhum detalhe com a gente enquanto isso eu vou mandando já está tudo certinho já pode jogar na tela porque olha agora nós estamos chegando a nove minutos e o placar é de um a zero para o Amazonas mas aqui você não vai perder nenhum detalhe com relação a qualidade de imagem a dica que eu te dou é vai lá no cantinho da tela tem uma rodazinha tipo uma engrenagem veja lá vai lá você Bessa olha essa bola para o Diego Torres tentou a casquinha o toque buscava o Sassá pode concluir aí para o G vai lá é a questão dos ajustes configuração o YouTube ele sempre vai te oferecer a qualidade automática que gera um pouquinho do consumo de dados né Bessa ele é um pouquinho menor mas se você quiser aumentar botar em HD tudo lindona a imagem Pai Dega vai lá coloca na melhor resolução que você vai ver a mesma imagem que nós estamos assistindo aqui uma transmissão muito bacana tá não vem falar tirar onda não porque aqui está show de bola e assim tenta conduzir o clube do queimo para o ataque o zagueiro João Nilson fechou o espaço para cima dele chega essa bola para o Jaderson aí Mateus Anjos teve que jogar mais atrás o Tales olha o lançamento do Jaderson buscava o Natan infiltrado dentro da área melhor para a equipe do Amazonas para recuperar essa bola no meio o clube do Remo mas acaba ficando outra vez com o Amazonas na frente para o Sassá vai ter que sair o Marcelo Rangel sai o Sassá cara a cara para o gol bola para o meio vai recuperando o clube do Remo na subida do Sassá cara a cara com o goleiro Marcelo Rangel conseguiu se livrar o clube do Remo Henrique para Mateus Anjos chega na hora a marcação para cima do volante Henrique outra vez a recuperação da equipe do Amazonas a posse de bola que teve o clube do Remo no primeiro tempo do jogo no estádio Banparabainão está sendo dessa vez da equipe do Amazonas lá na arena foi exatamente o que o técnico Mourinho pediu para não acontecer o time ficar atrás com essa postura defensiva recuada bora Leão vamos dar um jeito nisso aí vamos melhorar essa postura mais agressiva aqui tentava o lançamento duas vezes o Kelvin mas teve um contato no meio do caminho a bola vai ficando para o clube do Remo primeiros minutos primeiros 11 quase 12 dessa primeira etapa 1 a 0 para o Amazonas olha o Sassá para cima do João Nilson segue o jogo ficou no meio do caminho a gente vai acompanhar outra vez o lance o replay ia mostrar a falta que sofreu o Kelvin mas aqui já vem o Leão para o ataque de novo bola para o Tales sem velocidade chega o Diego Torres outra vez na marcação para cima do Tales o Diego Torres como sempre provocador já está ali tentando desestabilizar como foi que você chamou ele no primeiro jogo jogador chato jogador chato cara que fica falando o jogo inteiro jogando piadinho e tudo isso aí é tudo para provocar e de repente se o jogador não tiver essa concentração esse lado mental tranquilo vai querer revidar e aí às vezes é parte até do DNA do jogador argentino né Marquinhos é isso e lá no fundo é o maior do norte agora Bessa o Remo ele tem que ficar melhor distribuído dentro de campo a gente vê que o Remo ele está perdendo o meio de campo a primeira segunda bola sempre está caindo no pé de jogadores do Amazonas então tem que organizar a equipe do Amazonas ela sempre consegue concentrar jogadores nesse meio de campo para ganhar essa segunda bola e aí conseguir distribuir então é importante o Remo está bem encaixado nessa marcação para justamente não dar esse volume de jogo para a equipe do Amazonas e quando tiver essa posse de bola sai para o jogo jogadores se apresentar né Silas se apresentar o Kevin o próprio Matheus Anjos enfim Ribamar vindo um dos volantes saindo de trás né a gente está vendo que os dois volantes estão muito presos atrás então tem que sair para o jogo também porque a equipe do Amazonas joga mas deixa jogar é o espaço está por todos os lados só esperando quem quer jogar ir para cima e aqui é o Remo que vem com o Tales o cruzamento com o desvio vai ficando o escanteio para o Leão primeiro escanteio do clube do Remo no jogo o próprio Matheus Anjos já posicionado para fazer a cobrança vem para fazer a cobrança o camisa 10 azulino já autorizado vem essa bola para o meio sobe todo mundo a cabeçada vem o desvio do Patrick para tirar essa bola da área recuperação vem para o Leão é importante manter essa segunda bola essa posse e atravessa o jogo o Jaderson para o Natan toma e bola na área chega no alto o PH o Jaderson já recupera de novo Silas vira lado para o Matheus Anjos consegue essa bola no Tales vem o clube do Remo bola para o meio chegava o Tales na dividida outra vez melhor para a defesa do Amazonas deixou o corpo Rafael Tavares arbitragem entendi como lance faltoso posse de bola vai ficando para a equipe do Amazonas quase 15 dessa primeira aí o PH ajudando na reconstrução Diego Torres já enxergou o Renan Castro subindo do lado esquerdo tenta o cruzamento na hora para fechar o espaço o Tales a bola ainda é do Amazonas Diego PH de novo o Diego Torres Rafael Tavares tenta virar esse jogo buscando o Patrick consegue ainda recuperar evitar a saída mas o Kelvin aliás o Silas chega para tentar roubar essa bola o cruzamento vem Lige para tirar da área outra vez mas volta e permanece com a equipe do Amazonas vai prendendo segurando levando a melhor nessa posse de bola do primeiro tempo aí Fabiano foi levando chama Diego Torres o clube do Remo tenta fazer aquela pressão não dá espaço e o Amazonas vai ter que inverter o lado olha o Ribamar bem na roubada Silas rouba essa bola para o clube do Remo já chama o Natan vai se organizando para tentar subir para o ataque Henrique tenta o passe o Jaderson vai ficando ainda para o Matheus Anjos vai trazendo a bola para o ataque o Leão aí o Silas mais atrás já aciona o zagueiro aliás o volante Henrique Kelvin tem que sair um pouco mais do ataque vem mais para o meio traz o Jaderson também trabalhando bola com o Natan clareou mandou o chute de fora com desvio acompanha o goleiro Edson Marden reclamação de um possível toque do goleiro do Amazonas eu achei até que o desvio foi até antes né Bessa na hora do chute ali alguém toca acho que o Riva Mar a gente vai acompanhar outra vez no replay o Natan mandou a finalização o toquinho vem e a reclamação ficou pelo possível contato do goleiro Edson Marden para a arbitragem foi direto para fora agora o Remo já melhora na partida né Bessa o Remo com posse de bola os dois volantes jogando dentro do campo do adversário tanto o Henrique como o Jaderson virando essa bola variando pelo lado esquerdo pelo lado direito o Remo com mais posse de bola agora e aí quando você tem posse de bola é bom que o Manaus não é uma equipe muito agressiva e não são muito de marcar o portador da bola de dar esse terreno esse espaço então é caprichar acelerar um pouco mais esse passe para surpreender o setor defensivo da equipe do Amazonas quase 19 dessa primeira etapa 1 a 0 ainda para a equipe do Amazonas que tenta vir para o ataque de novo aí Rafael Tavares tentou a finalização fica no meio do caminho Sassá tentou na frente para o Diego Torres consegue no carrinho ainda recuperar essa bola para o Amazonas passe vem para o Patrick vai só fazer a proteção o Nathan bola vai ficando fácil para o goleiro Marcelo Rangel Marquine Bessa o torcedor interagindo com a gente aqui são muitas as mensagens agora eu não vou conseguir pegar o nome dele mas de acordo com o assunto que ele passou eu fui fazer uma rápida pesquisa na internet aqui no Wikiped ele estava falando com relação a dimensão do gramado Marquine há uma postura diferente mas na verdade é mais por conta do enquadramento de câmera porque as dimensões tanto da Arena da Amazônia quanto do Baenão elas são as mesmas é padrão FIFA é padrão FIFA para você ter uma ideia a regra vai lá você Bessa daqui a pouco acho que dá para ir né dá sim porque eu acho que a arbitragem vai pegar essa falta do Matheus Anjos é de acordo com a FIFA o tamanho oficial de um campo de futebol só para o torcedor saber é no máximo de 120 metros e no mínimo 90 metros isso de comprimento enquanto que a largura ela deve ter entre 45 e no máximo 90 metros a Arena da Amazônia e o Baenão eles tem as mesmas dimensões e essas dimensões eu passo agora aqui para o nosso telespectador que é o seguinte o Baenão ele tem 105 de comprimento por 68 de largura curiosamente são as mesmas dimensões da Arena da Amazônia então é só mesmo questão de arrumar dentro de campo Marquinhos não tem gramado menor maior que esteja fazendo a diferença se tratando de Remo exatamente isso aí é mais questão mesmo de posicionamento de organização mesmo tática dentro de campo aquilo que eu falei o Remo melhorou o Remo estava olha aí vai lá Bessa lá vem de novo a equipe do Amazonas bola na frente para o Sassá recuperação já vem do clube do Remo teve que ir sozinho Natan vai para o duelo melhor para a defesa da equipe da casa Patrick sai da marcação vem conduzindo olha o William Barbie de novo para o Patrick tem que chegar na hora o João Nilson para acabar com o ataque do Amazonas pode concluir aí Marquinho exatamente então é isso então era mais questão de posicionamento mesmo para você se organizar para não dar esse volume principalmente no meio de campo que é uma equipe que sabe distribuir muito bem o jogo gosta de jogar muito com os laterais tanto o Patrick do um lado como foi agora como o Renan Castro do outro tem uma saída de três porque o Fabiano ele entra como um zagueiro mais aberto para o lado esquerdo para fazer essa dobradinha com o Renan Castro então é mais questão de se organizar e se posicionar melhor no campo e aí escanteio para a equipe do Amazonas vem o próprio Diego Torres bola mais atrás para o Patrick jogada ensaiada a bola vem para o meio tira o clube do Remo mas ainda volta para o Amazonas agora sim para completar o Tales para o clube do Remo para tentar se espalhar outra vez no gramado e trazer o clube do Remo para frente para ir para o ataque já Aderson vem levando chama o volante Henrique essa bola era no Silas Marquinhos Marquinhos e Bessa não sei se vocês vão concordar comigo mas parece que está faltando um pouco mais daquele sangue de decisão né Marquinhos um passe desse aí de dois metros o cara não pode errar está faltando um pouquinho mais de vontade lembrar que esse jogo aí é final final de campeonato isso aí se não acaba logo no meio de caminho é isso aqui vem tentando outra vez a equipe do Amazonas atrasa essa bola outra vez para o Fabiano para o torcedor que está acompanhando a transmissão da Remo TV Bet Nacional tem um QR Code na tela é da Vitria então torcedor faça um golaço na saúde dos seus olhos na Vitria oftalmologia os 100 primeiros cadastrados realizam uma consulta por um valor muito especial o QR Code está na tela para você para mais informações troca passes mais uma vez a equipe do Amazonas um pouco mais presente no campo de ataque mas com falta não dá a posse de bola vai ficando outra vez para o Amazonas pelo menos adiantou um pouquinho a marcação não está esperando tanto o adversário né Marquinhos é exatamente eu acho que bate muito em cima disso aí eu acho que você quer ver mais o Remo agressivo fazendo um bloco alto em cima da equipe do Amazonas nessa saída de bola é importante dessa variada não só todo tempo ficar baixando as linhas para ganhar um gasto também Marquinhos é exatamente então é bom é bom variar vai ter um momento que vai ser importante você fazer esse bloco alto marcar essa saída de bola da equipe do Amazonas que com a entrada do Fabiano ganhe uma qualidade nessa saída de bola aqui outra vez a equipe do Amazonas bela roubada do Jaderson e já vem trazendo o clube do Remo para o ataque passou o Tales ele preferiu essa bola com o Kelvin acionado outra vez o Jaderson vem o bloco do Remo todo para o ataque Natan ameaçou cruzamento ficou mais com ela já chama o Henrique para jogo Henrique para o Jaderson até o zagueiro Jhonilson presente no campo ofensivo Matheus Anjos tem que sair por aí esse passe para quebrar essa defesa do Amazonas bem fechado mais uma vez a recuperação vem para sair jogando com o lateral Patrick Mantuan vem trazendo o Amazonas de novo para o campo de ataque aí Patrick ameaçou cruzamento não aparece ninguém vai o Liger para o mano a mano bola atrasada e agora se apresenta o Renan Castro clareou mandou chute fica no meio do caminho bola recuperada para o clube do Remo vamos Leão é aquilo que dizia o Marquinho um time está deixando o outro jogar basta ter um pouco mais de calma para fazer essa bola chegar com mais qualidade um ataque lá um ataque aqui Marquinhos normalmente ali só precisando ir pecando precisando ter um pouco mais de calma porque está pecando muito nesse penúltimo passe exatamente é importante na transição você sair com o passe certo para justamente você dar continuidade na jogada e ganhar terreno e entrar no campo do adversário e conseguir o Remo está precisando jogar mais no último terço do campo o Remo está com essa dificuldade ainda vamos ver se acontece agora Bessa vem o clube do Remo de novo com o Silas Matheus Anjos na frente buscava o ataque o clube do Remo foi o Renan Castro na cobertura sem espaço teve que mandar essa bola para fora escanteio para o clube do Remo outra bola para jogar na área o Leão nos pés do Matheus Anjos já autorizado vai dar uma segurada agora desautorizou tudo porque está rolando uma mini confusão dentro da grande área agora sim autorizado Matheus vem para a cobrança bola no meio sobe todo mundo no desvio vai sobrando essa bola ainda para o clube do Remo olha o Kelvin cruzamento para o meio Silas de cabeça manda sem tanta direção assim a bola vai para fora mais uma iniciativa do clube do Remo só o Silas mesmo para tentar essa finalização um pouco mais alta tentou direcionar tiro de meta para a equipe do Amazonas torcedor azulino neste sábado lá na Dubai eventos tem chande de pilares papo em off nosso tom em reverência Bino pagode do Mirim e vem para o rolê no evento esse que é o papo muito pagode rolando por lá e para o torcedor essa é a boa notícia agora boa notícia para o torcedor que quer curtir um sabadão 20% de desconto para o sócio torcedor azulino lá na Dubai eventos 20% você já economiza o valor de uma cervejinha né Marquinhos já dá para começar os trabalhos já paga o estacionamento essa é uma das vantagens de você ser sócio torcedor por isso não perde tempo te associa vem as semifinales do campeonato paraense aí também enfim daqui a pouco tem inclusive informação sobre essa parceria feita com a Tuna vai você aqui vem outra vez a equipe do Amazonas olha o Rafael bola para o meio Sassá do jeito que deu manda essa bola no travessão vai para fora muito perigo agora nesse ataque do Amazonas com muita liberdade para o cruzamento o Rafael Tavares e o Sassá do jeito que deu travado na hora pelo Natan também para dificultar se livra o clube do Remo isso é o que a gente chama de gol perdido né Bessa valeu o atrapalhamento do Natan também no lance não deixando o Sassá tão livre assim se não deu para combater pelo menos ele atrapalhou na finalização porque ele estava a menos de dois metros ali da linha do gol outra vez vem a equipe do Amazonas William Barbi tentou o giro Rafael recuperação do clube do Remo Kelvin foi levando já a chama o Silas pelo lado direito tem o Tales tentou cruzamento na frente buscava o Ribamar melhor para a equipe do Amazonas Diego Torres já inverte bola chega já no Patrick do lado direito 29 minutos dessa primeira etapa ainda o revés azulino 1x0 para a equipe do Amazonas e acho que já vai pintar a primeira mudança por ali Marquinhos Renato Alves acionado na beira do gramado do que será que o técnico Gustavo Mourinho não se agradou nesse primeiro tempo na sua visão Marquinhos pois é eu acho que é a questão dele congestionar um pouco mais o meio de campo a gente sabe que o Renato Alves é um jogador que joga mais centralizado tem uma boa saída de bola então vamos ver se é tático ou clínico se algum jogador sentiu aí essa questão dessa substituição agora eu não lembro de nenhuma falta que tenha um combate maior assim um contato físico vamos lá vai você é vai ter mudança no clube do Remo daqui a pouco vem a equipe do Amazonas vem para cortar o Natan vai ter escanteio a equipe Manauara mas vai parar para mudança no jogo vai sair o volante Henrique e vai entrar em campo o Renato Alves camisa número 8 o Henrique ficou um pouco ele foi um pouco engolido pela marcação da equipe do Amazonas nessa primeira etapa Marquinhos até porque aqui no Baenão o Henrique se sobressaiu bastante daqui a pouquinho você comenta porque vem escanteio para a equipe do Amazonas bola com o Patrick vai tentar jogar da ensaiada Mantuan cruzamento vem para o meio da área melhor para o Tales no desvio segue ainda o Amazonas Renan Castro para o Diego Torres já aciona o PH outra vez Diego Torres olha o Renan Castro tenta o cruzamento para o meio João Nilson manda mas volta no Rafael Tavares o chute vem de fora bem agora para a defesa do Marcelo Rangel e aí Marquinhos o que será que não agradou tanto assim repetindo a pergunta para você na atuação do próprio Henrique olha Bessa eu não quero acreditar que seja por algum motivo dele não estar bem na partida eu acredito que seja a parte clínica o jogador deve ter sentido alguma coisa porque o Henrique é um jogador muito importante na equipe a gente sabe que é o primeiro homem do meio de campo que é jogador da marcação deu o passe da vitória no jogo passado então eu acho que foi clínico entendeu porque não teria justificativa não teria justificativa é pulmão é um moleque novo exatamente os últimos jogos muito bem a gente está tentando o contato lá a gente está tentando o contato lá para saber realmente qual o motivo dessa substituição mas eu não quero acreditar que foi porque ele não estava bem na partida até porque vinha fazendo o papel dele ali com o Jaderson muito bem caso tenha sido clínico não seja também nada muito grave porque aqui vem o Jaderson chute de fora vai para a linha de fundo outra finalização do clube do Remo pelo menos a terceira na direção de ataque mas nenhuma até agora em direção ao gol Marquinhos isso tem sido também um dos destaques dessa primeira etapa negativamente é tem que caprichar porque é uma alternativa também o chute de média a longa distância caprichar um pouco mais para dar trabalho para o goleiro para ir pelo menos no gol para justamente já começar a incomodar o goleiro Edson Mardi da equipe do Amazonas e aí já participando o Renato Alves do jogo Jaderson bola atrás com o lateral Tales Jaderson outra vez acionado quase todas as jogadas do clube do Remo nessa primeira etapa passando pelos pés do camisa 22 Silas vem buscar mais a bola Renato Alves Jaderson se movimenta mais uma vez é quase que estou se livrando da marcação chega o Natan para tirar essa bola outra vez do Amazonas Patrick dominou chamou Rafael Tavares outra vez do Patrick procura liberdade para o cruzamento não tem bola atrás outra vez para o Guilherme Mantuan aí Mantuan na bola para o Patrick cruzamento vem para o meio olha o chute do Amazonas GOOOOOOOL William Barbeo de novo é o segundo gol do Amazonas no cruzamento que vem da direita William Barbeo para completar para o fundo do Barbante é o segundo gol da onça um gol que no agregado deixa o Amazonas na vantagem e a preocupação aumenta para o clube do Remo Marquinhos olha só a triangulação da equipe do Amazonas uma equipe que como eu sempre falo uma equipe que toca a bola de pé em pé ela só coloca a intensidade no último texto do campo e aí o Patrick passa sem marcação nenhuma o Silas não acompanha passou muito fácil o Silas só olhou e aí o Patrick com a qualidade que tem de chegar no fundo e vendo jogadores dentro da área entrando para finalizar ele bota a bola ali entre a zaga e o goleiro que realmente é uma bola muito difícil e aí o William Barber com oportunismo entra e faz o segundo gol da equipe do Amazonas o Remo tem que estar atento tem que estar atento nas movimentações não pode dar espaço que é o que eu sempre venho falando não pode dar espaço tem que acompanhar fez a triangulação ouve a ultrapassagem você está ali para marcar a passagem do lateral você tem que ir até o fim tem que acompanhar não tem como você ficar só no olho entendeu Marquinhos naquele momento em que o Remo estava com a bola no campo de ataque eu ia fazer essa observação mas aí teve até aquele lance que eu brinquei não foi falta isso aí e tudo mais eu estou achando o Remo quando ele tem a posse de bola ofensivamente sem movimentação sem aparecer um parceiro um companheiro dando opção para esse ou para um lançamento ou para um passe mais criativo para colocar o Remo ainda mais à frente que foi exatamente o que o Amazonas fez agora o cara pega a bola faz a triangulação lateral lateral passa e um detalhe se você observar a bola quando vem do cruzamento da direita ela passa ela atravessa toda a extensão da área exatamente não pode e não tem um zagueiro ali no meio do caminho alguém para meter o pé e quem estava na marcação do Barbil era o Jaderson ou seja jogador de meio então a gente precisa melhorar isso aí porque senão vai ficar difícil é aquilo que você colocou né Pugê a equipe do Amazonas ele tem um jogo apoiado né já o Remo não ele tem um time muito espaçado você não vê essa aproximação demora quando eu vejo a superioridade numérica olha quatro jogadores contra dois então fica fica difícil né então o Remo precisa também melhorar nesse aspecto aí ser um time que jogue mais próximo a linha mais compactada tá muito distante as linhas né os jogadores estão muito isolados principalmente quando tá no setor ofensivo da equipe do Amazonas outra vez a bola vai ficando para a equipe do Amazonas 37 minutos quase 38 dessa primeira etapa 2 a 0 para o Amazonas um placar que no agregado põe a equipe do Amazonas bastante em vantagem por isso mesmo a importância do clube do Remo vamos sair buscar jogo e ir para cima aí Matheus Anjos para o Renato Alves Kelvin já aciona o John Wilson na frente para o Kelvin tenta sair da marcação chega cobertura para cima dele o Ribamar foi lá para brigar tá valendo tudo a posse de bola agora é com o Jaderson aí Matheus Anjos trabalhando bola para o Natan Matheus de novo já inverte jogo se apresenta John Wilson mais à frente clareou John Wilson ameaçou o chute preferiu o Renato Alves 1-2 com o Matheus Anjos bem a marcação da equipe do Amazonas aí Diego Torres mais atrás para o Renan Castro chega bem o Kelvin para roubar essa bola Thales aliás Kelvin para cima da marcação pega o Bandeira o lance na frente dele aí ele deixa para o árbitro tomar a decisão tá de sacanagem Bandeira é e o lance agora vai ficando outra vez para a equipe do Amazonas sem coragem muda de profissão e outra coisa que é importante a gente falar que eu venho observando o Remo é uma equipe que precisa melhorar fisicamente que aos poucos vem melhorando como o jogo aqui foi muito desgastante eu vejo que o time tem alguns jogadores que estão pregados por isso que eu tô curioso para saber da questão do Henrique o que foi que aconteceu mas a gente vê que o Remo é um time que fisicamente ainda tá abaixo do Amazonas que é uma equipe que vem vivendo um grande momento uma equipe de série B enfim mas eu vejo que o Remo nesse primeiro tempo a gente tá vendo o Remo sem muita intensidade sem muita agressividade um time um pouco cansado por conta mais do jogo que teve aqui diante do Bainão principalmente se tratando o segundo tempo que jogou com um jogador a menos e aí teve todo aquele desgaste falta marcada mais uma vez para a equipe do Amazonas próximo do círculo central vamos chegando aos 40 minutos dessa primeira etapa é o primeiro tempo do jogo da volta das quartas de final da Copa Verde 2024 Clube do Remo e Amazonas para você torcedor na tela da Remo TV Bet Nacional se inscreva no canal oficial do Clube do Remo aqui você tem jogos treinos coletivas esportes olímpicos e matérias especiais isso tudo só aqui no canal oficial do Clube do Remo então se inscreve não perde tempo que aqui você não perde nada do clube mais querido do Brasil vem trazendo o Clube do Remo de novo para o ataque o zagueiro Jhonilson Renato Alves com exceção do Sassá todo o Amazonas atrás da linha da bola Silas já aciona o Tales aí o Kelvin tentou um passe de devolução para o Tales a recuperação vem com Diego Torres põe essa bola no fogo quase que o Ribamar consegue essa roubada vem na velocidade para escapulir a equipe do Amazonas acionando o Patrick em velocidade conseguiu o primeiro corte foi para o meio Rafael Tavares se enrolou todo com ela mas ainda é dele o chute vem Patrick em posição de impedimento bola vai ficar para o Clube do Remo faça um golaço na saúde dos seus olhos na Vitria oftalmologia clínica aqui na capital Belém onde os 100 primeiros cadastrados realizam uma consulta por um valor especial QR Code está aí na tela para você torcedor para mais informações para sair outra vez agora jogando o Clube do Remo agora com o Liger se ainda há pouco era o João Nilson quem tentava sair um pouco mais é o Liger quem é acionado está aí ele com a bola pede aproximação é o Matheus Anjos que tem que vir buscar essa bola João Nilson fecha o tempo para ele e outra vez o goleiro Marcelo Rangel é acionado minutos finais dessa primeira etapa na Arena da Amazônia para o Clube do Remo em Amazonas Silas chama a falta recebe e vai pintar o primeiro amarelo do jogo amarelo vai ser dado para o Guilherme Mantuan nessa falta para cima do Silas num primeiro tempo Marquinhos onde nem tivemos tantas faltas devido a tanto espaço que as duas equipes tiveram para jogar só faltou realmente jogar realmente são duas equipes que estão dando um certo espaço justamente por esse desgaste o Remo um pouco mais até porque está perdendo de 2x1 a equipe do Amazonas soube trabalhar bem essa bola aproveitar as oportunidades e o Remo vai lá lá vem o Remo de novo tentou a finalização de fora o Kelvin já recupera a equipe do Amazonas pressionado pelo Tales vai se enrolando a defesa do Amazonas Matheus Anjos para o Jaderson outra vez acionado o zagueiro Henrique agora o Matheus Anjos na frente roubada de bola do Amazonas Diego Torres era buscando o Sassá na frente Natan faz bem a recuperação bola na frente vem o clube do Remo jogou vai para o fundo tentou levar a marcação chega para cima do Silas uma reclamação de um contato aliás o Kelvin fica no meio do caminho essa bola vai ficar só para o tiro de meta para o Amazonas pode concluir aí Marquinho pois é então a equipe do Amazonas conseguiu ter um pouco mais de vamos voltar para ver o lance aqui para ver se eu acho que foi escanteio acho que o último toque ali foi do essa era a reclamação do Kelvin nem tanto o contato para cima dele o lance de jogo a marcação normal mas aí foi escanteio o último toque foi do jogador do Amazonas de fato então o que é que acontece é isso então a equipe do Amazonas conseguiu trabalhar melhor essa bola é um time que joga apoiado de pé em pé o Remo deu o espaço e aí dando espaço para uma equipe como essa você acaba sendo surpreendido como o Remo foi perdendo de dois anos e o Remo com essa dificuldade de trocar esse passe de ter um jogo mais apoiado de criar um pouco mais no último terço do campo por isso que está perdendo a partida mas vem para o ataque de novo olha o Tales jogando essa bola dentro da área no bate e rebate o contato por último do atacante Ribamar vai ficando para tiro de meta outra vez para a equipe do Amazonas Ribamar foi um figurante nesse primeiro tempo não é Bessa agora é porque a bola não está chegando o Remo não está conseguindo nesse último terço a gente está vendo a movimentação do Kelvin e do Silas mas muito desorganizado os jogadores parece que eles não estão posicionados em lugar nenhum uma hora o Silas está pelo lado direito uma hora o Kelvin pelo lado esquerdo e uma hora está um para cá outro para lá mas mesmo assim a bola não está chegando então a gente está vendo uma desorganização também nesse setor ofensivo da equipe do Clube do Remo vamos chegando a marca dos 46 minutos dessa primeira etapa a arbitragem prometeu o jogo até os 49 enquanto o primeiro tempo vai se encaminhando para o final Barca Barca já beça deixa eu só reforçar o convite aqui porque no Barca que é uma casa de show muito especial recentemente inaugurada aqui na capital paraense será o lançamento do uniforme principal do Remo para a temporada 2024 essa festa vai ser no dia 5 então já está todo mundo convidado uma das atrações nacionais já foi vai lá você olha o chute do Matheus Sanjos de fora para arriscar o goleiro Edson Marden faz a defesa pode concluir essa atração confirmada é o Delcio Luiz Marquinhos que gosta de pagode conhece a fera cantor compositor da melhor qualidade então já vai se programando para o dia 5 de abril lá no Barca lançamento do nosso uniforme essa camisa lindona que promete aí ficar ainda mais bonita se tratando de camisa número 1 do Clube do Remo é isso mais uma vez no Barca no passado também tivemos lançamentos por lá e aqui o lançamento é para o William Barbell para o ataque do Amazonas tentou ir para o mano a mano a marcação vem para cima dele mas é outra vez bola para a equipe do Amazonas 47 dessa primeira etapa mais 2 para cumprir vai vencendo por 2 a 0 a equipe do Amazonas vai quebrando a vantagem construída pelo Clube do Remo vem outra vez para o ataque na lateral para o Renan Castro Renan marcação do Jaderson para cima dele roubada de bola do Clube do Remo aí o Silas foi para cima Matheus Anjos escapa um pouco dele mas a posse de bola é para o Leão vem para fazer a cobrança o Tales pode ser o último ataque do jogo e a falta para cima do Ribamar falta para cima do atacante Azulinha no último minuto dessa primeira etapa aí Jaderson tem que jogar essa bola logo para o ataque chega no Matheus Anjos olha o passe na frente Silas se livrou Ribamar tenta a finalização tem um desvio e tira toda a velocidade da bola e fica fácil para o goleiro Edson Marden querer segurar um pouquinho esse final de primeiro tempo aonde apita o árbitro fim de papo nessa primeira etapa 2x0 para a equipe do Amazonas torcedor azulino chegamos ao final desse primeiro tempo aqui na Remo TV Bet Nacional a gente vai para um breve intervalo aqui dentro da transmissão do canal oficial do Clube do Remo e daqui a pouquinho a gente está de volta não sai daí times escalados tudo pronto agora vamos profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro Acabou Acabou é o profeta é o profeta Bet Nacional a bet dos brasileiros profetize na bet qual torcida dá mais valor ao seu time o Bampará lançou o cartão afinidade com vantagens para você e para o seu time faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking e tenha descontos em produtos e serviços acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará Bampará A maternidade Materpei Porto Dias já nasceu grande completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merece aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade conta também com atendimento ginecológico e obstétrico com o padrão Mater Day Porto Dias de qualidade Maternidade Materpei Porto Dias já nasceu completa para você A galera enlouquece se ele chega no salão As mocinhas as crianças e até o tiozão Todo mundo dá um grito ele é muito gostosão É aquele tio lá de casa todos querem pôr a mão Ele é top e é gostoso ele é super star Faz sucesso onde chega é o nosso arroz Arroz no mar Bem macio Bem soltinho Nem preciso comentar Não fique empapadinho Experimente arroz no mar É o nosso arroz no mar Se o mar Queridinho do seu lar Sem tempo ruim A gente sempre entra pra vencer Celebrar conquistas O jogo é nosso Aqui é luta por igualdade e respeito Todo dia o tempo todo Acreditamos em movimento intuição feminina Sacamos de correria Várias partidas em três jornadas Sangue nos olhos Nós somos o time de ouro As campeãs da Bete A Bete da Sheila A Bete da Ana A Bete da Bruna A Bete da Priscila A Bete da Nath Quer apostar que já deu bom antes mesmo do vídeo acabar? Por aqui é assim Bete Nacional A Bete das vencedoras A Bete das Brasileiras Times escalados Tudo pronto Agora Vamos profetizar quem vence e qual jogador vai marcar primeiro Acabou 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 É o profeta É o profeta A Bete Nacional A Bete dos Brasileiros Profetize na Bete Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão afinidade Com vantagens para você e para o seu time Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking E tenha descontos em produtos e serviços Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará A maternidade Mater Dei Porto Dias já nasceu grande, completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos Com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico Com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade Maternidade Mater Dei Porto Dias Já nasceu completa pra você A galera enlouquece, se ele chega no salão As mocinhas, as crianças e até o tiozão Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão É aquele tio lá de casa, todos querem pôr a mão Ele é trofe, é gostoso, ele é super estar Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar Não fique empapadinho, experimente arroz no mar É o nosso arroz no mar Sem tempo ruim A gente sempre entra pra vencer Celebrar conquistas O jogo é nosso Aqui é luta Por igualdade e respeito Todo dia O tempo todo Acreditamos em movimento Intuição feminina Sacamos de correria Várias partidas Em três jornadas Sangue nos olhos Nós somos o time de ouro As campeãs da Bete A Bete da Sheila A Bete da Ana A Bete da Bruna A Bete da Priscila A Bete da Nath Quero apostar que já deu bom Antes mesmo do vídeo acabar Por aqui é assim Bete Nacional A Bete das vencedoras A Bete das brasileiras Times escalados Tudo pronto Agora Vamos profetizar quem vence E qual jogador vai marcar primeiro Acabou Acabou É o profeta É o profeta Bete Nacional A Bete dos brasileiros Profetize na Bete Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão afinidade Com vantagens pra você e pro seu time Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking E tenha descontos em produtos e serviços Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará Bampará A maternidade Matertei Porto Dias já nasceu grande Completa e com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem Aqui tem uma equipe especializada e estrutura com muito conforto para a realização de partos Com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico Com o padrão Mater Dei Porto Dias de qualidade Maternidade Matertei Porto Dias já nasceu completa pra você A galera enlouquece, se ele chega no salão As mocinhas, as crianças e até o tiozão Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão É aquele tio lá de casa, todos querem pôr a mão Ele é top, é gostoso, ele é super estar Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar Bem macio, bem soltinho, nem preciso comentar Não fique empapadinho, experimente arroz no mar Sem tempo ruim A gente sempre entra pra vencer Celebrar conquistas O jogo é nosso Aqui é luta por igualdade e respeito Todo dia, o tempo todo Acreditamos em movimento Intuição feminina Sacamos de correria Várias partidas em três jornadas Sangue nos olhos Nós somos o time de ouro As campeãs da Bete A Bete da Sheila A Bete da Ana A Bete da Bruna A Bete da Priscila A Bete da Nath Quero apostar que já deu bom Antes mesmo do vídeo acabar Por aqui é assim Bete Nacional A Bete das vencedoras A Bete das brasileiras Times escalados Tudo pronto Agora Vamos profetizar quem vence E qual jogador vai marcar primeiro Acabou 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 É o profeta É o profeta A Bete Nacional A Bete dos brasileiros Profetize na Bete Qual torcida dá mais valor ao seu time? O Bampará lançou o cartão afinidade Com vantagens pra você e pro seu time Faça logo sua adesão no aplicativo ou internet banking E tenha descontos em produtos e serviços Acesse o site e confira todas as vantagens do seu cartão Bampará Bampará A maternidade Mater Day Porto Dias já nasceu grande Completa E com todo o cuidado que a mulher e o seu bebê merecem Aqui tem uma equipe especializada E estrutura com muito comporto para a realização de partos Com toda a segurança e retaguarda de um hospital de alta complexidade Conta também com atendimento ginecológico e obstétrico Com o padrão Mater Day Porto Dias de qualidade Maternidade Mater Day Porto Dias já nasceu completa pra você A galera enlouquece se ele chega no salão As mocinhas, as crianças e até o tiozão Todo mundo dá um grito, ele é muito gostosão É aquele tio lá de casa, todos querem pôr a mão Ele é top, é gostoso, ele é super-star Faz sucesso onde chega, é o nosso arroz no mar Vem macio, vem soltinho, nem preciso comentar Não fique empapadinho, experimente arroz no mar É o nosso arroz no mar Se o mar queridinho do seu lar Sem tempo ruim A gente sempre entra pra vencer Celebrar conquistas O jogo é nosso Aqui é luta por igualdade e respeito Todo dia, o tempo todo Acreditamos em movimento Intuição feminina Sacamos de correria Várias partidas em três jornadas Sangue nos olhos Nós somos o time de ouro As campeãs da Bete A Bete da Sheila A Bete da Ana A Bete da Bruna A Bete da Priscila A Bete da Nath Quero apostar que já deu bom Antes mesmo do vídeo acabar Por aqui é assim Bete Nacional A Bete das vencedoras A Bete das brasileiras De volta aqui na Remo TV Bete Nacional Intervalo de jogo Pela Copa Verde 2024 O Clube do Remo vai sofrendo Um revés momentâneo 2x0 Para a equipe do Amazonas Tem alguma explicação Esse primeiro tempo O placar Enfim Até O estilo de jogo A performance Marquinho Do que o Clube do Remo Não conseguiu apresentar Para conseguir pelo menos Um jogo visível Positivamente Para o lado azulino Sem dúvida Opa Agora Sem dúvida Foi o pior primeiro tempo Com o técnico Gustavo Morínigo Da equipe do Clube do Remo O Remo não fez um bom primeiro tempo Uma equipe Sem intensidade Sem agressividade Agora isso Na minha opinião É reflexo Da questão da pré-temporada É reflexo Daquilo que O Remo Vinha apresentando No seu jogo Era uma equipe Muito desequilibrada Fisicamente Oscilava bastante Chegou o Gustavo E cobrou Isso aí do jogador Mas chega um momento Que vai estourar Chega um momento Que o time Ele vai sentir E como Um exemplo Que eu vou dar aqui O Amazonas Ele tem elenco E o Amazonas Ele foi campeão Do primeiro turno No primeiro turno O time do Amazonas Está jogando com um time alternativo Para focar justamente Na Copa Verde E na Copa do Brasil O Remo Ele precisa de um elenco O Remo ainda não tem um elenco Ele precisa melhorar Ele precisa contratar um pouco mais E além de ser um elenco reduzido Ainda teve jogadores Alguns principais jogadores Que acabaram se machucando E aí o treinador Ele fica sem alternativa Para completar O Henrique Senti no jogo Mas um jogador E olha quem é um jogador De agressividade De intensidade Então é aquilo Então isso aí é o reflexo Da pré-temporada Que não foi muito bem feita Que aí o treinador Identificou e tudo Tentou no tempo Que teve aí Melhorar essa parte física Dos jogadores Ok Deram uma resposta Mas vai chegar um momento Que você vai precisar Do elenco Que você vai precisar Rodar esses jogadores Porque vai estourar Vai chegar um momento Que você não vai conseguir Entregar essa intensidade Essa agressividade Principalmente jogando Fora de casa E aí foi o que aconteceu Um Remo Um time muito mordo Dentro de campo Que deu muito espaço A gente viu o próprio O Sila Que é um jogador Operado Um jogador De muita agressividade Jogador muito físico Sentindo a partida Teve o lance Do segundo gol Que ele não acompanha O Patrick Claro, desculpa Porque lá dentro Também O William Barber Não pode aparecer Sozinho ali Para finalizar Então É um erro Num setor defensivo Da equipe do clube Do Remo E também Uma desorganização Na questão Da criatividade Na questão ofensiva Também Uma hora a gente vê O Kevin E o Silas No mesmo lado Do campo O Ribamar Não recebeu Praticamente nenhuma bola O Matheus Anjos Vindo aqui no pé Dos volantes Para tentar Fazer alguma coisa Enfim Então o Remo Totalmente É um Remo Desconhecido Desconhecido Nesse primeiro tempo Irreconhecido Nesse primeiro tempo E aí infelizmente Sai perdendo por 2 a 0 Vamos ver Nesse segundo tempo Se o Remo Consegue melhorar Nesses aspectos Para tentar buscar Esse resultado E Bessa Construição 45 minutos Ano passado Vice chargeiro Da Série B Com a camisa do Remo Já marcou Duas vezes Então Chegou a hora De ele Fazer aquele gol Importante Para recolocar a gente Na briga Por essa classificação É mas para essa bola Vai ter que chegar Chegar Porque a questão do Ribamar Ele não fez um péssimo jogo O problema é que Ele não apareceu Porque a bola não chegou Então não adianta Trocar o jogador E a bola não chegar Falta para o Leão Já autorizado Vem o Matheus Anjos Fechado Olha o Kelvin No desvio Defende a bola Volta João Nilson Mas aí Para tudo Para tudo Impedimento Marcado No meio Do caminho Anulado O gol do clube Do Remo Outra vez O lance Do Matheus Anjos O Silas Desvia O João Nilson E aí hein Não mas Na minha opinião Ele dá Na minha opinião Eu acho que ele está dando Ainda na primeira bola Aqui do Silas Ah sim É Não tem explicação Foi na defesa do goleiro É Do Silas aqui Entendeu Bem observado Marquinhos Eu já ia para cima Aqui da Arbitragem Mas Bem pontuado Daqui a pouco deve Mostrar outra vez O lance Mas já mostra Uma iniciativa Do clube do Remo Nessa segunda etapa Olha o lançamento Buscando o Ítalo Melhor Para o goleiro Edson Marden Para ficar com ela Está aí o Silas Apareceu bem Na frente Para a finalização Já mostra Um clube do Remo Mais insinuante Nessa segunda etapa Pelo menos Nos primeiros minutos Clube do Remo Clube do Remo Que precisa Buscar o resultado 2 a 0 Por enquanto No agregado Vai ficando 3 a 2 Para a equipe Do Amazonas Marcelo Rangel Desse segundo tempo Pontuou ali Para a frente Logo antes Da finalização Do Jonilson Então Lance normal Marcação Da arbitragem Pugnado Gol do clube do Remo Renato Alves Aí o Lige Tentou botar essa bola Na frente Buscava o ataque Se enrola Na saída O time do Amazonas E tem falta Para cima do Natan Aliás Deu falta Do Natan E vai pintar O primeiro amarelo Para o clube do Remo Por reclamação O lateral Esquerdo Do Natan Arbitragem Aponta primeiro A falta Do Natan Depois O Natan Achou que seria A falta Para ele Ficou na bronca Na reclamação A gente acompanha Mais uma vez O lance Quando percebeu A inversão De marcação O Natan E aí no detalhe Agora De frente Para o lance O amarelado Segundo amarelo Do jogo Vem trazendo bola O Fabiano Já aciona o Patrick Do lado direito Patrick Rafael Tavares Aí Diego Torres O trio Responsável Pela armação De jogadas Da equipe Do Amazonas Atenção em todo mundo Aqui vai saindo Alvarinho Passa no meio Tavares Tem tom na frente Essa bola Procurando O Patrick Vai ficando mais Para o clube do Remo Outra vez A posse de bola É Azulina Passa Um golaço Na saúde Na saúde dos seus olhos Na Vitria Oftalmologia Os 100 primeiros Cadastrados Realizam a consulta Por um valor Especial Torcedor Tem um QR Code Bem no cantinho Da tela Aqui para você Ficar Antenado em tudo Lá da Vitria Oftalmologia Lembrando Que ela fica Localizada aqui Em Belém O QR Code Para tirar Suas dúvidas Bora Leão Tem o clube do Remo Para o ataque De novo Kelvin Corta essa bola Para o meio Chega a marcação Outra vez Da equipe Do Amazonas Na frente Para o Ítalo Aí o Kelvin Tentou arrumar O ataque ainda É do clube do Remo Olha o Matheus Anjos Na finalização Essa bola Vai para a linha De fundo Clareou Mandou A finalização Camisa 10 Do clube do Remo Mais uma tentativa Do Leão Marquinhos O torcedor Já começa a perguntar Cadê o Ronald Cadê o Canu Já é o momento De mexer Nessa equipe Para melhorar ainda mais O segundo tempo Lembrando que a gente está Com 6 minutinhos Eu acredito Espera mais um pouco Eu acredito que Dos dois O Ronald Seria logo A primeira opção Com mais uns 10 minutos E no lugar do Kelvin Porque é um jogador Que eu quero chamar A atenção aqui Tem que trabalhar O controle de bola A gente percebe Que a bola chega No jogador Mas ele nunca consegue Dar continuidade Na jogada Quando ele não consegue Dominar a bola Controlar a bola Entendeu Então as vezes O Remo Desperdiça Muitos contra-ataques Muitos ataques Porque o Kelvin Ele não consegue Ter o controle da bola Ele não consegue Dar continuidade Na jogada Então o Ronald É um jogador Que de repente Poderia Daqui a pouco Entrar no lugar dele Bom Pontuando isso As mudanças Que o clube do Remo Fez até aqui no jogo O Henrique saiu Para a entrada Do Renato E o Ribamar Saiu Nesse segundo tempo Para a entrada Do Ítalo E o técnico Gustavo Moringo Tem ainda como opções Para o jogo Para o jogo de hoje O Léo Lang O goleiro O Bruno Bispo Para a zaga O Vidal E o Raimard Para as laterais E para o meio O ataque Ronald e Canu São as outras opções Então Bruno Bispo Vidal Raimard Ronald e Canu São as opções Além do Léo Lang Para o técnico Gustavo Moringo Por uma questão De um pau Mas essa bola Saiu aí Pegou o zagueiro Desprevenido Italiano Da correu Conseguiu chegar Mas por uma questão De centímetros mesmo Acabou desperdiçando Esse ataque Bora Leão O jogo está Está podendo Dá para acreditar Dá para acreditar Até o final Bola ainda para a equipe Do Amazonas Vai ter que sair No chutão A arbitragem Vai pegar essa falta Na saída de bola Do Amazonas O Ítalo Insinuante Não dando espaço Para os defensores Da equipe Do Amazonas Assim tem que ser Ele está inclusive Orquestrando Os lances Para o clube Do Remo O responsável Pelo ataque Do Leão Está aí no detalhe Ele e o Alvarinho Falta vai ficando Para o Amazonas Para o torcedor Ligado Na Remo TV Bete Nacional Estamos nas quartas De final Da Copa Verde 2024 Jogo da volta O clube do Remo Venceu o jogo No Banparabainão Pelo placar De 2x1 Vai perdendo Momentaneamente Por 2x0 E aí Mais um amarelo No jogo Agora para o Rafael Tavares Falta para cima Do Silas Falta para o Leão Bem na frente Do técnico Luizinho Vieira Outra falta Para o clube do Remo Técnico Gustavo Mourinho Também próximo Do gramado Tentando trazer Um clube do Remo Que até deu Uma melhorada Nesse segundo tempo Mesmo que pequena Marquinho Sem dúvida Falando dos treinadores O Luizinho Vieira Veio com um esquema Totalmente diferente Do que jogou aqui Jogou no 4-4-2 E aí jogando Um 3-5-2 Com a equipe Do Amazonas Teve essa mudança Vai lá Peraí que lá vem O Remo de novo Para o ataque Olha o Ítalo Tem toda a devolução Para o Kelvin Melhor para a defesa Do Amazonas Vai se complicar Na saída O João Nilson Chutou contra o Sassau Último toque Para ser Do atacante Do Amazonas Bola fica Para o clube do Remo Pode concluir Marquinho E aí Bessa Acabou dando resultado Porque ele teve saída de bola Ele teve Ganhou o meio de campo E ganhou as beiradas Então conseguiu fazer 2x0 E o Remo Foi nulo no primeiro tempo Já no segundo Com o técnico Gustavo Mourinho O Remo vem com mais atitude Com uma postura diferente Vai lá Bessa E olha o cruzamento Para a área Buscava o Ítalo Vai sobrando para ele Ítalo Olha o gol do clube do Remo Pega Gol É do Remo Italo A bola cruzada na área Passa da marcação E sobra Para o camisa 19 do clube do Remo Ele ajeita Manda cruzado E não Desperdiça Para o Leão Outra vez O cruzamento do Natan O duelo no meio A bola sobra para o Ítalo Mandou para a perna direita O chute cruzado Gol do clube do Remo O Leão O Leão empata No agregado 3x3 Diminui O jogo Aqui na Arena Da Amazônia Mas Empata no agregado Muito importante Atitude Bem que você frisava Marquinhos Sem dúvida O Remo realmente Tem uma melhorada Não só pelo gol Mas a atitude Sim a atitude A postura O time mais agressivo O time buscando o gol Claro Sem a bola Bora defender Mas com a bola Bora atacar Bora usar O corredor central As beiradas Então o Natan chegou no fundo Cruzou O Silas Entrou ali E o Ítalo Lá no segundo pau Era o Silas ali? Era o Kelvin Era o Kelvin ali No lance Pronto Era o Kelvin ali no lance E a bola acabou Sobrando para o Ítalo Que é do centroavante Está ali bem posicionado Aquele gol de oportunismo Do Ítalo Que coloca o Remo Lá vai o Leão Lá vai o Leão Lá vem o Matheus Anjos de novo Bora Ítalo Olha o Ítalo Passa do lado o Tales Ítalo Manda essa bola por cima Surpreendendo todo mundo O goleiro Má vem a defesa O narrador Olha aí o Ítalo Clareou Mandou Venenosa essa bola Todo mundo aqui achando Que ela bateu e entrou Não foi? É caramba O Jezinho aqui já estava Em cima da mesa Já gritando Bola para fora Mais um ataque Do clube do Remo Outra vez Pode concluir Mas é aquilo Bessa A equipe do Amazona Joga mas deixa jogar O problema é que o Remo Não estava conseguindo Aproveitar os espaços Estava errando muito passe Estava com muita lentidão O time muito espaçado E agora não Então o Amazona Ele tem esse modelo de jogo Ele tem esse perfil Não é um time de muita agressividade Sem a bola É um time que Só se posiciona ali E aí se tiver o passe certo A movimentação Você sempre vai encontrar Um companheiro em condição De finalizar Como foi agora o Ítalo Que quase consegue fazer O seu segundo gol E Marquinhos Eu gostei de ver também A tranquilidade do Ítalo No momento da finalização Exatamente Que a bola chega para ele E não se precipita Porque as vezes o cara Até pela necessidade Logo né De querer fazer um gol De tentar ajudar o time E tudo mais Toma uma decisão errada Ele teve a experiência Calma Tranquilidade Para bater certinho E diminuir o placar Geralmente os camisa nove Né Aí ó Bola sobra para ele Tem jogador que vai chegar Batendo na bola já Não vai nem fazer esse domingo Às vezes nem com o pé melhor Né Marquinhos Exatamente Então ele é A maioria dos camisa nove São assim né Tem essa frieza Tem essa clareza Essa tranquilidade Para dominar Fazer o gesto corporal Para finalizar E poder tirar do goleiro E da marcação Que vinha chegando E que gol importante Para o Ítalo Nesse retorno dele Podemos dizer assim né Vem ganhando Minutagens Desde que voltou Né O Ítalo que passou Pelo Naspe Neste mês de março Lá no início Vinha ganhando Minutinhos aqui Minutinhos ali Segundo tempos Sempre Aparecendo E agora Do clube do Remo Amazonas vai Voltar essa bola Com o Edson Marden É uma postura Completamente Diferente Da primeira etapa O clube do Remo Que uma conversa No vestiário Não faz né Marquinhos Exatamente Olha o cruzamento Do Amazonas Para o meio João Nilson E é aquilo né O Remo agora Está correndo E está jogando Aquilo que não fez No primeiro tempo né Então guardou energia Está com energia Agora para justamente Equilibrar As ações E fazer esse bom início De segundo tempo Como vem fazendo né Até agora A equipe do Amazonas Não entrou no jogo Quem jogou agora Foi o Remo Exatamente E que continue assim É Roubada de bola Da equipe Do Amazonas Com Rafael Tavares Silas teve que Parar o lance E é chegando também O Renato Alves Falta marcada Para o Amazonas Torcedores ligados Na Rimo TV Betis Nacional Neste sábado Na Dubai Eventos Tem chande de pilares Muito pagode Com papo em off Nosso tom Irreverência Bino Pagode do Mirim E vem para o rolê É o evento Esse que é o papo Lá na Dubai Eventos Para o torcedor Azulino Que curte um pagode 20% de desconto Para o sócio Torcedor Na Dubai Eventos Esse que é o papo Aqui falta Para o Amazonas Rafael Vem para o meio Tira a defesa Do clube do Remo Com o Kelvin Vai tentar Fechar ainda Cruzamento Do Renan Castro Para o meio Vai sobrando Ainda Rafael E impedimento Para cima dele A posse de bola É para o clube do Remo Você falou da galera Que está todo mundo Assistindo Acompanhando Participando da live Deixa eu mandar um abraço Aqui Rapidola Para quem está nos Acompanhando E nos dando Essa moral Nesse exato momento Nossa transmissão Chegando a 80 mil Pessoas Assistindo de forma Simultânea Osmar Júnior E toda a sua galera Falando aqui Do Silas Precisa Acompanhar As jogadas Principalmente Pelas alas Abraçando também O jovelhino No bairro da Marambaia Mandando uma serve Você falou em pagode Rapaz A galera Começa a se movimentar O André Mauché Também assistindo A gente dizendo Bora Leão Que eu quero ir para o pagode Depois Está todo mundo Nesse clima Já pensando na classificação E um pagodinho Para comemorar A Dilson Souza Também assistindo o Remo Lá em Ananideua E uma galera De primeira Acompanhando o Leão Na Remo TV Olha Teve na chegada Aqui no Estádio Bão Parabainão Que é de onde Estamos fazendo a transmissão O Missão Ah rapaz Claro Nosso cão de guarda Aqui do Bairnão Falou Pujé Manda aquele abraço Para o Missão Estava assumida Eu fiquei sabendo Que agora ele está No turno da noite Está aí Missão Está dado o abraço Deve estar feliz Com esse gol Do clube do Remo Comemorou de lá Assim como todos Os torcedores Azulinos Acompanhados Aliás Acompanhando A transmissão Da Remo TV Bet Nacional E acompanhados De outros tantos Torcedores Para torcer para o Leão Que vem para o ataque de novo Matheus Anjos Pediu bola Na esquerda do Natan Chega para ele Aí Renato Alves Para o Silas Tenta a inversão De jogo Vem o Leão de novo Pelo lado direito A bola chega Para o Tales Cruzamento Vem para o meio Chega a defesa Da equipe do Amazonas Outra vez Insinuante O clube do Remo Já Aderson Tem pressa o Leão Ora meu câmera Vem tentando trazer O clube do Remo De novo para o ataque Aí já Aderson Trabalhando bola Com o Lige Lançamento na frente Olha o Natan Tenta o domínio Chega a defesa Do Patrick Mas a posse de bola Ainda é do clube do Remo Totalmente Ofensivo Esse clube do Remo Orientado A beira do gramado Pelo Gustavo Morínigo Ali próximo Agora no detalhe Próximo ao Natan E lá ao fundo As opções Do clube do Remo O Canu O sócio torcedor Ele vai ter A oportunidade De E tem a casadinha Também né Bessa Exato Um ingresso Trinta reais Pra qualquer jogo Trinta no primeiro Trinta no segundo jogo Mas quiser ver os dois Cinquenta reais Paga cinquenta Já economiza dez Como diz o Marquinho Já paga ali uma Um churrasquinho E pro sócio torcedor Do clube do Remo É apenas vinte reais No segundo jogo No segundo Porque o primeiro É mando do Remo Então ele tem o O acesso liberado Exatamente No jogo onde o mando É da turna Vinte reais Pra poder entrar O sócio torcedor E no mando do clube do Remo Não tem B.O. nenhum Só Estar presente Mudança então Agora na equipe do Amazonas Recado dado E convite feito né Feito claro Precisamos do torcedor No estádio Olímpico do Pará Pra fazer aquela festa Não dá pra ir Não tem problema Remo TV Bet nacional Traz o jogo pra você Torcedor Até porque a gente tem Remista suficiente Pra lotar o mangueirão E fazer uma Transmissão top Com visualizações Lá no alto Não esquece de te inscrever No nosso canal Tá que durante a semana Você vai estar acompanhando aí Reportagens Produções bem bacanas Sobre o dia a dia Do mais querido Olha aí o clube Do Remo indo pro ataque de novo Renato Alves Clareou Tentou um chute Melhor Pra defesa do Amazonas Ainda tentou Recuperar o Leão Vai ficando Melhor Pra equipe do Amazonas Renan Castro Como bem pontuou Por G É porque o primeiro jogo O mando é do clube do Remo Nesta quinta-feira Às oito horas da noite É clube do Remo E tu na luz Então só se torcedor Tem entrada garantida No segundo Só se o torcedor Paga apenas Vinte reais Mais o ingresso Lembrando É trinta reais Pra cada uma das partidas E a casadinha Cinquenta reais Pra garantir Logo Os dois jogos Aqui vem o Leão Com o Natan Na liberdade Foi levando Chama falta E aí Fica no meio Diego Recolocar a bola O oficial do clube do O oficial do clube do Remo Bessa Dentro da Remo São do Amazonas Mas a bola já volta Pro clube do clube do clube do clube do clube do Remo Segundo tempo Só dá leão É outro Ainda o clube do Remo Com o Jaderson Faz essa bola chegar no Natan Silas Na frente pro Renato Alves 1-2 com o Silas Lançamento buscando Tales Vem o clube do Remo Pelo lado direito Tales Segurou Vai pro X1 Tentou jogar pro fundo Cruzamento Vem Bola no meio Dividida do Anjos Na frente Pro Silas Consegue ainda levar essa bola Chama falta Ainda o clube do Remo Natan Põe essa bola pra dentro da área Chega Outra vez a defesa do Amazonas Ainda o leão Matheus Pro Kelvin Jaderson Kelvin de novo Clareou Pra perna esquerda Tentou essa bola No Ítalo Chega Marcação do Amazonas No limite Pra roubar essa bola Diego Torres Tentou essa bola Forte pro Laércio Melhor Pro clube do Remo Só lembrando também Que teve Campeonato Paraense Copa Grão Pará Hoje São Francisco 6x4 Em cima do Bragantino E amanhã é o segundo jogo Caeté e Santa Rosa Lá no estádio Diogão A partir de 3 e 15 da tarde A gente falou daquela nota Que o Remo mandou pra federação Então aqui a gente manda um abraço Pro presidente Ricardo Gluckpou Que tá nos acompanhando aqui E mandou essa mensagem Pra gente Vou falar e acompanhar Eu tava vindo pra Pra fazer essa transmissão Nosso estúdio tá montado Aqui no Bairão Cara impressionante A cidade respirando Essa partida E vestida Colorida de azul marinho Todos os bares As esquinas Os telões montados Marquinhos As bandeiras esticadas Aí Agora Nesse momento Que a gente recebe De mensagem Da rapaziada Mandando foto Olha o bar aqui como tá Olha a minha casa O pessoal fazendo churrasco Que tal? Ou seja Tá todo mundo parado Literalmente assistindo o Leão Não é à toa que a gente tá com esses números Aqui impressionante Na nossa transmissão E a gente só tem A agradecer Olha o diretor azulino Da base Um dos né Murilo Tá mandando mensagem aqui Tropa azulina em Santarém Novo QG da tropa de Santarém Mais de 300 torcedores Por lá Acompanhando a Remo TV Bet Nacional Então um abração pra todo mundo Torcedores do Clube do Remo Espalhados A gente sabe que lá em Santarém Tem também o outro Leão Santareno Sim Que venceu hoje Mas tem também Torcedores do Leão Do Baenão Então Alô diretor Murilo Um forte abraço aí Tem também por aqui O Vitor, o Sonan O Raul O Metran Galera que acompanha o Clube do Remo E torce pelo Leão Azul Ligados na transmissão Da Remo TV Bet Nacional Esperando Um Clube do Remo mais Ofensivo Como tem sido nessa segunda etapa Partindo pro ataque De novo o Leão Matheus Anjos Vai tentar jogar pra perna direita Clareou Matheus Anjos Manda essa bola Vai por cima Mais uma iniciativa Do Clube do Remo Outra vez com o Matheus Anjos E ele lamenta Porque ele conseguiu o espaço Que ele queria Pra meter aquela Aquela chapada Aquela batida Com a parte interna Até mais pro lado Quando ele consegue olhar O alvo E tirar do goleiro Mas o Remo É um time completamente diferente No segundo tempo É o Remo Amazonas pregou agora Por isso que começou A fazer as mexidas Agora o Luizinho Vieira Porque ele tá sentindo Que o time Tá perdendo o meio de campo Enfim Um time que não chega no ataque Não tem mais a posse de bola Não consegue marcar Não consegue agredir E o Remo Aproveitando Então a gente espera Que o Remo consiga Fazer valer Essa posse de bola Esse volume de jogo Criando as oportunidades E transformando em gols É por isso mesmo Vai mudando O meio campo Já saiu Rafael Tavares Pra entrada Do Jorge Jimenez Não conseguiu identificar Outra mudança Mas Vou já atrás Aqui pra você Tá O Laércio Também já tá em campo Saiu Teve mudança Também no ataque A equipe Do Amazonas Aqui A mudança De postura Do clube do Remo Jaderson Trocando passes Com Renato Alves Na frente Kelvin Pro Renato Tem toda inversão De lado E chega o Liger Um pouco Mais forte Pra cima Do Laércio No detalhe Pra impedir Algum possível Contra-ataque Do Amazonas Falta marcada Pra onça Uma virada Errada ali né A intenção foi boa Do Renato Alves Mas Foi muito curta a bola E aí acabou que o Liger Teve que fazer essa falta Porque Foi divertido com o amarelo Justo Justo Porque senão o adversário Ia sair lá na Na cara do gol Pra valorizar a galera Que tá nos acompanhando Assistindo Eu falei ainda agora 85 mil O jogo vai chegando No final Já tem aquele Alerta de pênalti Ligado né Bessa E o Remo Evoluindo Melhorando Os números também melhores Já estamos aqui Com 90 mil pessoas Entre elas Márcio Correia Dizendo que hoje Vai dar leão E todo mundo Num pagode Ô Marcinho Pessoal tá Parabenizando aqui Parabéns a Remo TV Pela transmissão Muito top Qualidade E coração azulino Quem manda pra gente É o doutor Marcel Sempre assistindo E acompanhando As nossas transmissões Tem uma família Que mandou uma foto Muito bacana Aqui ó A família Portal Ligadinha no jogo Quem manda é o Paulo Vitor Que também é treinador De futebol E vem mexida Vem mudança no leão Vidal Vem Vidal daqui a pouco No clube do Remo Ó Pugê Em cima do esforço físico Da primeira partida O curto espaço de tempo Pra recuperação E a intensidade Desse segundo jogo Sem dúvida Isso aí é É cansaço Você tem que oxigenar Você não pode perder Esse equilíbrio físico Da sua equipe O Remo tá num momento Muito bom O Remo tem tudo aí Pra conseguir O gol de empate Então quando você Identifica um jogador Já desgastado Esbaforido no jogo Eu gostei do esbaforido Gostei Você tem que substituir Mudança então Já processada No clube do Remo A terceira mudança Do leão no jogo Já entrou o Ítalo Que fez gol Já entrou também O Renato Alves E agora O lateral direito Vidal Por aqui o Amazonas Tenta ir pro ataque Deu um toque a mais O Diego Torres Olha o Matheus Anjos Tenta sair da marcação Teve dois Jogadores pra cima dele Bola vai chegar No Renan Castro Trabalhando bola ainda A equipe do Amazonas Tentando acordar pro jogo Clube do Remo em cima Forçou esse lançamento Na frente Mas a posse de bola Ainda é do William Barbe Renan Castro Pro meio Aí o Diego Tentou arrumar espaço Pro William Barbe Já viu a passagem do Renan Cruzamento Vem pra área Chega o Renato Alves Bem na cobertura Vamos chegando Aos 32 minutos Dessa segunda etapa 2x1 pra equipe do Amazonas 3x3 no agregado Aqui vem o Sassá Clareou Chega a marcação Pra cima dele Fecha Os espaços O Natan Teve que sair No chutão E a arbitragem Vai pegar A falta do Sassá É quero ver se ele não vai amarelar O Sassá agora também né O Matheus Anjos já foi em cima dele Já cobrou esse cartão Tem que ser Do jeito que deu Já teve uma falta Até pra cima do João Gilson Talvez Mas nessa do Natan Não tem como fugir Falta pro clube do Remo Pra sair jogando O goleiro Marcelo Rangel Chama Alguém pra jogar Junto Aparece o Liger Lembrando ao torcedor Que estamos Nas quartas De final Da Copa Verde Temporada 2024 Clube do Remo e Amazonas Momentaneamente Empatados No placar agregado 3x3 É o placar Dos dois jogos Até aqui E vamos chegar Aos 33 minutos Dessa segunda etapa Com essa roubada De bola do Vidal Botou na frente Chega Mas sai essa bola Outra vez Pra Amazonas Atravessa Chama Alvarinho No meio Pro Amazonas tenta levar Xavier Ficou pelo meio Do caminho Roubada de bola Já acontece Alvarinho Chama William Barbe Aí Diego Torres Xavier Do lado dele Prefere o Renan Castro Do lado esquerdo Ameaçou cruzamento A bola vem pra área Chega defesa azulina Pra tirar essa bola E sobra no Silas Vai tentar o chutão Na frente Buscava o Ítalo No alto Até consegue Sem sobressair Mas a bola sobra Outra vez Pra Amazonas Diego Torres Na direita Laércio Bem arrobada Do clube do Remo Com o Natan Matheus Anjos Pra ajudar Vem o Natan De novo Gás Que impõe O Natan No jogo Outra vez A marcação Pra cima dele Dessa vez Do Alvarinho Assim como foi No Banco Parabaenão O Natan Dá um gás Do lado esquerdo Se botar na frente É só com falta Quando eu falo pra você Que o árbitro Pega no pé De um atleta Você viu que O Natan Levou um cartão amarelo Por reclamação Né Então uma falta Num ataque lá Na minha opinião Foi falta Em cima do Natan Ele não deu Aí teve o carrinho Em cima dele Ali do Sassá Ele não deu o cartão amarelo Isso aqui era um lance Pra cartão amarelo Obstrução clara Não teve disputa de bola E aí ele não deu o cartão amarelo Então é por conta do Tipo assim Do atrevimento do Natan Naquela discussão ali Ele ganhou o amarelo E aí já marcou o jogador Vem o Leão de novo Bola Na esquerda pro Ítalo Aí o Silas Foi pro embate Tentou o cruzamento Pro meio da área Bola volta ainda Pro Leão Kelvin Tentava buscar o Ítalo Chega no chutão A defesa Do Amazonas Vamos nos encaminhando Aos poucos Pros últimos minutos De jogo Tá indo embora Os 90 Minutos dessa segunda partida Os 180 Vão ser completos Silas Bola mais atrás agora Trabalhando com O zagueiro Líger A postura do clube do Remo Na segunda etapa Faz o Leão Ter o domínio do jogo Buscando o ataque Mais uma vez o Leão Teve que chutar Contra o adversário Vidal Bola pro clube do Remo Chama alguém Pra jogar É o Renato Alves Quem se aparece Vidal Na frente Pra Renato Alves Vem o clube do Remo De novo Olha o Ítalo Pro Matheus Anjos Tenta o giro Viu a passagem Do Silas Segurou um pouco mais o jogo Silas Pra dentro da área Buscava o Ítalo Sobra essa bola ainda Pro clube do Remo Vidal Pro meio da área Chega de novo A defesa Da equipe do Amazonas Pro roubo Sassá Vai ficar cercado Melhor Pro clube do Remo Que vai jogar Essa bola mais atrás Com o Marcelo Rangel Põe na frente Domingos já chega Outra vez Pro Amazonas Aí William Barbil Diego Torres Próximo dele O Xavier A bola é pra ele Já aciona O Alvarinho A equipe do Amazonas É quem tem a posse de bola Agora Mas uma posse de bola Sem objetividade Né Bessa O Remo bem fechadinho Muito bem postado Defensivamente E aí A equipe do Amazonas Sem Poder furar esse bloqueio Olha essa bola pra dentro da área O Sassá dominou Tentou Uma bicicleta Um mini voleio Era o Patrick Quem se aparecia O Sassá ficou esperando A bola melhor Pra defesa do clube do Remo E pra presentear Esse torcedor Que nos traz A marca de 99 mil Visualizações De forma Em simultânea A gente manda um abraço Aqui olha Eduardo Remo Lá em Balneário Camboriú Santa Catarina A gente sabe o quanto Que é grande também A colônia paraense Ele e todos os seus amigos Ligadinhos Assistindo pelo Leão Aqui mais perto da gente Lá na ilha de Mosqueiro Miguel tá dizendo O Remo vai empatar O Antônio Neto Também manda mensagem Dizendo o Remo É outra equipe No segundo tempo Bora Leão Tá todo mundo confiando Bom No agregado O Remo já empatou Se o Remo empatar No 2x2 Melhor ainda É mais tranquilo ainda Aí não precisa Do sofrimento dos pênaltis Enquanto isso A bola vem pro Silas Trazendo O clube do Remo Pro ataque de novo Torcedores Do mais querido Espalhado por Todos os cantos Do Pará Do Brasil E do mundo Ligados na Remo TV Beto Nacional Em cada Canto desse mundão Acompanhando e torcendo Pelo clube do Remo Olha o Silas Tentou sair Da falta do Jimenez Vai ser amarelado Ou camisa 15 Da equipe do Amazonas Mais uma falta Pro Leão Mais uma bola parada O técnico Gustavo Mourinho Se aproximou ali Pra cobrar os lances Nessa aí Como teve amarelo Ele ficou mais ou menos Tranquilo Porém é mais uma bola parada Pro Leão Mateus Anjos E Natan E Bessa Bora só atualizar Chegou uma mensagem aqui Interessante Da gente Até pra gente contextualizar Pro torcedor E a gente aproveita Essa audiência O primeiro mando Do duelo Contra a Tuna É da Tuna Então o sócio Torcedor Ele terá O acesso Na segunda partida Tá certinho assim? Sim, sim, sim Ah tá Até porque O Clube do Remo Como venceu o Santa Rosa Nas duas partidas Vale a classificação geral Exatamente Aí acaba ultrapassando A Tuna Que terminou como vice Como segunda colocada Como a segunda colocada Na primeira fase Exato Então vale O geral E no geral O Clube do Remo É o líder Aliás Acima né Da Tuna No quadro geral Do Parazão Os dois próximos duelos Do Clube do Remo Serão pelo Campeonato Paraense Clássico No Estádio Olímpico do Pará Aqui quem tenta avançar É a equipe do Amazonas E a arbitragem Vai pegar um escanteio Eu acho que ele deu falta Não, ele deu escanteio Coisa que na minha opinião Não foi Ninguém toca na bola O Laércio Foi pro duelo Normal Ombro com ombro Não, ele deu a falta Estou te falando Que ele deu a falta Estou te falando Que no Natânio Vai dar tudo Isso lá na pelada A gente falava Para o cara Tu dá-lhe um escora Desse aí Marquinhos Vai te assear Vai malhar Aí no profissional O cara vai e marca Uma falta dessa Os caras estão treinando Malhando todo dia Esporte é de contato Fera São situações como essa Que fogem Do controle do treinador Do jogador Porque tu faz Uma falta normal E aí o árbitro Dá uma falta dessa Um mini escanteio Dá uma oportunidade Para o adversário Aí complica É isso que eu te digo Que tem alguns profissionais Que às vezes Acaba estragando Um planejamento Por conta de De um erro De marcação E o Natân Tá sentindo E ele quer que o Natân saia Não entendi O atleta ele é obrigado A sair quando tem Um atendimento médico O departamento médico Entra A maca E tem que sair Mas assim não O Remo vai ficar Com uma menos Tem falta A equipe do Amazonas Um mini Escanteio E tá ali o Natân Vai ficar na confusão E agora vai ter a mudança Vai entrar o Bruno Bispo No lugar Do Natân E o Ronald Também já tá próximo É, já saiu de campo O Natân Lá pela Linha de fundo Bruno Bispo Já presente Na defesa Do clube do Remo Vai entrar o Ronald No jogo também Só aguardando A quinta e última mudança Do clube do Remo No jogo até aqui O Jaderson Tá ali pra impedir Qualquer gracinha De um toque rápido E o Ronald Já em campo Eu chutaria Que foi o Silas Não estou vendo ele Nas proximidades E é o jogador Que tinha sofrido Uma falta Mais próxima Do Gustavo Mourinho Daqui a pouco A confirmação Porque aqui é falta Pra equipe do Amazonas Tem o Patrick Na perna direita Que é quem vem Pra fazer a cobrança Um, dois Cruzamento vem pro meio Tira a defesa Do clube do Remo Com o Ítalo Vai ter que jogar Essa bola Lá com o goleiro Edson Marden Vamos nos aproximando Do final de jogo Na Arena da Amazônia Alerta de pênaltis Pra clube do Remo Amazonas Vem o lançamento Buscava O Patrick Bruno Bispo Segurou Tenta o passe Mais à frente O Matheus Anjos Melhor pra equipe Do Amazonas Diego Torres Outra vez Buscando o Patrick As ações São sempre por ali Tentou Duas vezes na frente Nada E nem espaço Pra ele É, acho que foi o Kelvin Quem saiu, hein A mudança então No final do jogo Inclusive pelo lado De onde estava o Kelvin Tem o Ronald Que vem com a bola Tá aí o Ronald Põe pro Matheus Anjos Tenta sair da marcação E consegue Vem o clube do Remo Pro ataque Matheus Espera a chegada De alguém Joga mais atrás Com o Renato Alves Tenta fazer a parede E olha o Jaderson Na boa Arroupada de bola Pro clube do Remo Matheus Anjos Ameaçou o cruzamento Tem um Silas Do lado dele O Italo se movimentando Olha, eu tô confiante Eu tô confiante Bessinha Eu acho que é agora Pai, vamos Vai que vai sair Olha o Silas Bola mais atrás Pro Vidal Clariou Vai mandar de fora Vidal Edson Marden Bola tá viva ainda Olha o Ronald De bola pro meio Gol 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 É do Remo Silas Aparecendo no meio Da pequena área Pra fazer o gol Virou o jogo Marquinho Virou o jogo Mereceu Assim como o Remo Mereceu pegar dois gols No primeiro tempo A equipe do Amazonas Também tava merecendo Pegar dois gols No segundo tempo E aquilo do Ronald Que a gente fala É um jogador de profundidade Jogador de amplitude Tava bem posicionado No chute do Vidal Que entrou bem na partida Também E aí o rebote Vem pro Ronald Que dá aquele passe Tipo assim Faz e me abraça Faz e me abraça E aí Ele dá pra trás Tinha dois ali Pra finalizar O Ítalo Mas passou pela costa Do Ítalo Mas o Silas Tava ali muito bem posicionado Que só Teve o trabalho De empurrar pra dentro Dois a dois Remo já Garantindo aí Essa classificação Porque fez um segundo tempo Realmente com a cara Do Remo Merecido Do seu treinador Que com certeza No intervalo ali Deu uma chacoalhada Na galera Esse é o profissional Marquinhos A gente vem batendo Nessa informação Eu que tô ali Na beira do gramado O cara começa a notar Olha que o resultado Do jogo A gente ainda nem acabou Mas é algo Que a gente pode falar De momento Um cara que analisa Observa Vê o que que tá acontecendo E cobra No momento que tem que cobrar No intervalo Numa parada E tá dando resultado Bora Bora continuar Que a gente já já Vai comemorar Essa classificação Se Deus quiser Quarenta e seis minutos Do segundo tempo 4x3 No agregado Pro Clube do Remo Torcedor que tá vendo Esse placar 2x2 Ah vai pra pênalti Calma Torcedor Clube do Remo Venceu o primeiro jogo Por 2x1 No agregado 4x3 Pro Clube do Remo Foi falta No Matheus Andes Aqui Ele não marcou Essa falta aí E detalhe Besse pro G Eu tenho que mandar Um abraço aqui Pro Patrick Furtado Sim Que ele é paisandu Olha só Ele é um cara paisandu Mas ele é consciente Ele falou Marquinhos Esse jogo Vai ser 2x2 O Remo vai classificar Então tá aí Patrick Obrigado pela força Acompanhando De todos os lados Da Almirante Acompanhando O Clube do Remo Olha o cruzamento Pro meio da área Sobe O Amazonas Essa bola vai ficando Pra linha de fundo É pro Clube do Remo É tiro de meta Pro Leão Torcedor Cresceu aí no chat Cresceu Olha só Olha só Que rapidinho aqui Pro desespero Da galera do lado de lá DJ Jadson do Rubi Tá aqui com a gente Major Major Viana Lá em Bragança Tu sabe quem tá com a gente Xande de Pilares Mano Que isso Quando removendo o segundo Tocou assim Clare Pro desespero Do Givás Dubai vai ser pequeno Bora terminar o jogo Já já a gente começa Pega o cavaquinho ali Rapidinho Vai Bessa Narrada aí Bessa que eu tô nervoso Vamos lá porque é o Amazonas Quem tem a posse de bola 47 minutos e meio Da segunda etapa Eu não vi os acréscimos De quanto foi dado Pra esse segundo tempo Olha o Silas Tentou ir Pra cima Da marcação Tem que valorizar a bola Bessa Importante valorizar essa bola Segurar essa bola Pra justamente Não dar oportunidade Pro adversário Xavier Trabalhando bola Mais do lado esquerdo Outra vez ele Procurou espaço Ainda a equipe do Amazonas Olha o cruzamento Pra área Sem desvio Fica ainda viva Vem o chute Cruzado Pra cima Na hora H O Renato Alves Tem pressa O Ezequiel Vai querer jogar Essa bola Dentro da área Torcedores Azulinos Fazendo a festa Olha a bola Pro meio No alto Volta Pra equipe Do Amazonas Bola vai lá Próxima Da onde estão Os torcedores Vai pedir a bola Pede a bola Leva pra tua casa Tá pedindo a bola Um árbitro do jogo Sete Sete de acréscimo Sete Ele tá cobrando É do Marcelo Arrangeão Pra não fazer cera Então Deu sete Mas a melhor forma De a gente fazer Passar o tempo É jogando Marquinhos Exatamente Porque a gente tá vendo Essa Assim Não vou dizer Uma arbitragem tendenciosa Mas assim Uma má vontade Com o Remo Cara assim Sabe Então bora jogar Pra não ter que acrescentar Mais tempo aí Enfim Bora pra cima Faz essa bola correr Isso Ter essa posse de bola Preventiva Olha o lançamento Na frente Diego Torres No alto Isso Valoriza Sem pressa Marquinhos falou Do torcedor rival Que tava assistindo a gente Recebo uma mensagem Muito legal aqui Olha do Seu Lucas Barbosa Que é amazonense Tá É Nascido aqui No estado do Amazonas Só que lá Ele escolheu Quem 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 Pra torcer O Leão Garoto São os torcedores Espalhados Pelo Brasilzão Acompanhando o clube do rim Alô Rodrigo Salles Alô Isaac Miranda Alô Brenda Gomes Torcedores também Ligados na Rilmo TV Beto Nacional Torcendo pro final Dessa partida Por enquanto Amazonas vem trazendo Bola pelo lado direito Ezequiel Tenta mais na frente Melhor pro clube do remo Mas a bola vai Sobrando outra vez Pra Amazonas Ezequiel Toda bola vai pra dentro Da área Marcelo Rangel Como é a música do Rangel? No final No final a gente canta No final a gente canta E quero dizer a vocês O seguinte hein Eu tô acrescentando Alguns outros Outras estrofes Outros versos Cadê o O nome daquele Que tu fizeste Aquele rap Aquele funk Ah o Tiumuca Bora pedir pra ele Fazer uma batida Pra gente né É calma Deixa acabar o jogo Ele tá em turnê O que tem de gente Gravando a gente Pra virar meme depois Mas calma Ele é repórter Ele é produtor Ele é compositor Tô emocionado Marquinhos Aqui vem o Matheus Anjos Tentou essa bola na frente De novo Interceptado Mas O Vidal vai pra dividir É o Ítalo Quem vai Fechar ali a marcação O Amazonas Tenta essa bola na frente Olha o Jaderson Presente em Todos os lugares Do campo Mas a bola ainda Volta pro Amazonas Aí vem trazendo O Patrick Ficou um pouco mais Acanhado Por quê? Rapaz Agora que eu escutei Você falar o nome do Patrick No jogo viu? Virou quase um terceiro Zagueiro Já que o Ezequiel Que cruzou essa bola Pra área Ficou mais ativo Tá viva essa bola ainda No desvio Melhor pro clube do Remo Aí Vidal Pra segurar Pra prender Traz o Ronald Vidal 51 minutos Vai acabar o jogo Tentou jogar essa bola Pelo amor de Deus A gente tem que trazer Esse áudio aqui Viu produção? Botar esse áudio aí Porque Lá vem de novo A equipe do Amazonas Sassá Teve que sair um pouco Da área Pra trabalhar Trazendo O Amazonas Pra ataque de novo Olha o Vidal Pra cima Sassá no meio Chega A defesa Olha o Jô Marcelo Rangel Faz a defesa Pro clube do Remo O que ele fez Não tá no papel Com grandes defesas É o Marcelo Rangel Só no Creu Só no Creu É o Marcelo Rangel Acaba o jogo Acabou O clube do Remo Está classificado Para as semifinais Da Copa Verde 2024 O Leão Foi em busca Do placar Tava perdendo Por 2 a 0 Foi lá Empatou o jogo E no agregado Esse senhor Que está aí Senhor não né Este rapaz Bem apessoado Gustavo Mourinho Vira Aí a chave Pro clube do Remo E classifica O Leão Para as semifinais Da Copa Verde O Leão Tá classificado Marquinho Puget Tá classificado né Grande jogo do Remo No segundo tempo Recuperação Que recuperação né Que força mental Física Técnica e tática Que o time teve No segundo tempo Para conseguir Buscar esse empate Tá de parabéns aí Os jogadores Que realmente Entenderam a cobrança A pressão A responsabilidade O Remo já tinha saído De uma competição precoce Como foi a Copa do Brasil E foi dolorido Para caramba Entendeu Então porra Você também Sai de uma competição Como essa Que é a Copa Verde Que dá também A oportunidade De você voltar Nas oitavas de final De uma Copa do Brasil Com dinheiro em caixa Enfim Tem muita coisa interessante Na Copa Verde Então o Remo não poderia Sair precocemente novamente Conseguiu fazer um grande Segundo tempo Realmente foi irreconhecível O time No primeiro tempo Mas no segundo tempo Deu a volta por cima Como eu falei Mereceu levar os 2x0 no primeiro? Mereceu Mas merecia também Fazer 2x0 no Amazonas Como fez Com propriedade Tomando todas as ações Do campo Para conseguir esse resultado Dessa classificação Pugê Cara E a cidade A partir de agora A gente fala aqui Na transmissão Comenta Tem um lado mais descontraído Agora meu amigo Pode respirar Aliviado Que está pintando Dimensar E batemos a marca Hoje De 115 mil Aparelhos De forma simultânea Belém Pintada Colorida De azul marinho Enfim Estamos classificados Meu vice-presidente Glauber Opa Prepara o camarote Lá na Dubai Eventos Que eu vou invadir Que o coração de leão Vai invadir Deixa eu mandar um abraço Para a rapaziada Que ficou com a gente Até agora Tem muita mensagem Chegando Olha Rafael Júnior Renan PTK Do I Love Pagode Está até ligando Renanzinho Que arrepia Imagina hoje O Pé Black E o White Tendo que aguentar O Renanzinho no palco Meu Deus do céu DJ Guilherme aqui Mandando mensagem Aqui Adam Eu tenho uma mensagem aqui Marquinho Vai separando as tuas aí O Anderson Cruz Mandando aí O Anderson Cruz Que é ex-jogador Passou pelo rim Lateral esquerdo O Mano é o neto O filho dele Que ele está pedindo aqui Valeu Anderson Olha A dona Conceição Mota Ela é mãe do nosso Diretor de planejamento Aqui do clube O doutor Valber Ela estava hospitalizada Recebeu alta Hoje quando ela chegou em casa A família toda assistindo O Leão O que ela fez? Sentou Pegou o lugar dela E agora está comemorando Que maravilha Que benção Saúde Saúde pra senhora Aqui está todo mundo Tem mais mensagem aqui Olha o Anderson Lima Também com foto O Pelé lá no Pato Macho Assistindo O Breno Freitas Acompanhando Todo mundo mandando foto E comemos agora Posso também Fala Ó Por aqui também O Givaldo O Fabrício Lá de Ananideu O meu ex-chefe O Kelisson Oliveira O Silvio Romero Também Ex-funcionário Inclusive do Game TV O Bené Enfim O Maicon Lisboa Torcedores Azulinos Sandro Galtran 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 Nosso Falar de nome Ninguém vai saber Tem que falar Foquinha Enfim Torcedores Azulinos E deixar um recado Pro torcedor Olha torcedor Antes da gente Ir pras outras mensagens Tem um QR Code Aqui no cantinho Muito importante Pra você A Vitria Oftalmologia Tá nesse lado aqui Desculpa Tá desse lado aqui Vitria Oftalmologia Faça um golaço Na saúde dos seus olhos Com a Vitria Oftalmologia Os três Aliás os cem É cem hein Os cem primeiros Cadastrados Realizam né A consulta Por um valor Muito especial O QR Code Tá bem aqui na telinha Pra vocês Lá da Vitria Então acesse aí O QR Code Para mais informações E o que o Puget E o Marquinho Estavam mencionando aqui Do de onde vai ser O pagode depois É lá Esse é o papo Lá no Dubai Vai ter o Marquinho Também Eu vou botar o Marquinho Como atração Vai ter o Xande Pilares Vai ter o Papinho Vai ter o Marquinho Belém Vai ter o Diogo Puget O nosso ponto Já tô até esquentando Irreverência Bino Pagode do Mirim E o Vem Pro Rolê Eu só não vou Porque eu tenho Outro compromisso Mas o Projeio E o Marquinho Vão tá lá Deixa que a gente Representa a equipe Da RemTV Até justificando A rapaziada Que tá em casa Que manda muita mensagem Cara imagina Mais de 100 mil pessoas Tem matéria Então a gente não pode Também ficar mandando É verdade Preserva a voz Que amanhã tem pauta A gente justifica Tipo A gente não pode ficar Mandando abraço Toda hora Durante a transmissão Porque senão Fica até chata Senão não tem transmissão Não tem transmissão São mais de 100 mil pessoas Então mas sintam-se Todos abraçados A gente sempre Na medida do possível Vai fazendo aqui O necessário Pra tá aí Valorizando todo mundo Que acompanha E tem participado Com a gente desse trabalho Mas eu não posso esquecer Do Coronel Costa Júnior O Fé Lá do seu PM Lá do seu PM Chefe de segurança Do nosso governador É o de Barbalho A gente não pode esquecer Tava assistindo a gente Inclusive Tava assistindo O GED lá em Bragança Eliseu Ferreira Em Ponta de Pedras Márcio Aragão Lá em Itucuarabaião Não posso esquecer Dessa rapaziada Que tá sempre com a gente Camila minha noiva Já mandou Tia quieta Foi Tô chegando Eu vou cuidar dele Camila Eu vou cuidar dele Contaram a minha asa Bom Clube do Remo Classificado Para as semifinais Da Copa Verde Então torcedores Fiquem atentos Nas redes sociais Sigam as redes sociais Do Clube do Remo Arroba Clube do Remo No Facebook No Twitter No Instagram Fique sempre atento Sobre tudo que acontece No Clube do Remo Próximo duelo E desafio Quinta-feira E transmissão ao vivo Aqui da Rimo TV Bet Nacional A gente quer o mangueirão lotado Mas se você não puder Ir ao estádio Vem pra cá com a gente Vem pra cá com a gente Na Rimo TV Bet Nacional A gente vai encerrando Essa transmissão de hoje Deixando aí Um muito obrigado A todo mundo ligado Na Rimo TV Bet Nacional E claro Convidando vocês aí A se inscreverem No canal oficial do Leão Que aqui você não perde nada Vamos fazer um agradecimento A rapaziada lá Da TV Onça Também Que nos cedeu Só pra que vocês entendam Houve uma parceria No jogo de ida A gente encaminhou as imagens Pra eles Que eles pudessem fazer Através do canal E eles Assim Cumprindo tudo certinho Mandaram pra gente Também as imagens E a gente pôde mostrar Pra o Fenômeno Azul Essa classificação Pra próxima fase Que venha a semifinal Que venha a semifinal Muito obrigado Torcedores a todos Que acompanharam a gente Uma excelente noite Azulina E até uma próxima Tchau Valeu Tchau 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 Tchau